Queria agradecer à Sara, queria agradecer a todos e a todas que aqui estão presentes, ao professor Boaventura. De facto, este espaço Construir as Epistemologias do Sul é um espaço de debate, de partilha, de troca de ideias, que se quer aberto e que se quer em articulação com reflexões que vêm das lutas sociais contemporâneas e é um pouco este exercício a que aqui nos dedicamos. O título deste seminário é um pouco mais grandiloquente do que aquilo que modestamente eu procuro refletir neste contexto e que seria, neste caso, a ideia de que eu quero falar sobre o modo como as ditas lutas identitárias, às vezes designadas pejorativamente de identitarismos, têm sido demonizadas. E demonizadas quer a partir de uma direita conservadora, nacionalista, populista, aquilo que alguns autores e autoras têm chamado neofascismos, ou que, por exemplo, Enzo Traverso chama pós-fascismos, e essas lutas identitárias têm sido demonizadas por essa direita conservadora a partir de algumas ideias que constituem uma narrativa de despossessão, de alienação branca e patriarcal, que procura defender uma certa ideia de maioria oprimida. Constituem-se, assim, nacionalismos raciais e saldozistas, que aparentemente oferecem um passado de garantias ao qual caberia regressar. E esta narrativa, que constitui uma vaga de extrema-direita que atravessa o mundo, reitera uma superioridade, à vez patriarcal, homofóbica, racista, capacitista e nacionalista, que procura de alguma forma consolar a autoestima daqueles que, mesmo sendo de classe baixa, se gostam de imaginar como maioria. Mas as lutas identitárias têm sido também demonizadas à esquerda, diria eu, por parte de um espaço de política de esquerda que chamaria eurocêntrica, ou de uma teoria crítica de matriz eurocêntrica que recolhe alguma ortodoxia marxista, a partir da qual as lutas identitárias, as lutas negros e negras, de mulheres, de LGBTQI+, de indígenas, de pessoas com deficiência, são vistas como que distrações à luta que a todos e todas deviam concitar, que seria, neste caso, a luta de classes e a luta contra o capitalismo. E a partir desta narrativa, que, em relação à qual me coloco, existe uma espécie de lutas identitárias pela ausência de um horizonte revolucionário, anticapitalista, nas agendas do século XXI. Portanto, tentando refletir isto a partir do presente, eu gostaria de começar por dizer que aquilo a que Boaventura de Sousa Santos chama de pensamento obissal, um pensamento que fundaria a modernidade eurocêntrica, eu creio que é fundamental para confrontarmos as formas de degradação ontológica, os processos de desumanização, ou seja, como diz Boaventura, a constituição de subhumanidades que se faz em nome de uma humanidade, e como estes apagamentos e silenciamentos foram perpetrados em nome da ciência moderna com os seus epistemicídios e com um vasto universo de saberes e experiências que foram colocados do outro lado da linha. Eu considero que estas formas de desumanização de hierarquias do humano de epistemicídio são fundamentais ao entendimento daquilo que foi a constituição de uma modernidade eurocêntrica. E quando olhamos para esta modernidade eurocêntrica, obviamente que nos temos que confrontar com o papel crucial que aí jogou o capitalismo, o modo de produção capitalista. Isto mesmo era assumido por Marx, embora Marx seja frequentemente acusado e justamente de não ter conferido a devida relevância não só ao colonialismo, mas como à economia da escravatura, da escravidão, o que é certo é que o próprio Marx reconhece no papel da escravatura nas colónias, aquilo que ele chama o resultado de um segundo colonialismo, o colonialismo de plantação, um elemento essencial, visto seja como parte de uma acumulação primitiva, de uma acumulação original, seja como parte daquilo que seria um tipo diferente de capitalismo, que seria o capitalismo escravocrata, daqueles que possuem força de trabalho escravizadas. Portanto, neste sentido, falar de modernidade em modernidade ocidental é reconhecer sem dúvida o facto do capitalismo enquanto modo de produção. É reconhecer também, como diz a Axel Mepen, a centralidade que a escravidão, que a escravatura e a sua dimensão racial jogou na constituição da ideia moderna de humano, da noção de negro e da sua desqualificação enquanto humano, da sua degradação ontológica, como diz Boventura. E diz-nos também, Axel Mepen, que ao longo do tempo e da história, imensas lutas, incontáveis lutas, se têm constituído com o objetivo de confrontar a pulsão que o capitalismo tem para fazer dos humanos objetos, para a sua coisificação. E se alguma coisa define o capitalismo, diz-nos ainda a Axel Mepen, é exatamente a tentativa de quebrar todos os limites e todas as lutas que tentem defender realmente a humanidade de todos. A ideia é que, a partir do momento em que todos os humanos têm direitos iguais, nem todos podem ser humanos. E essa ideia é fundamental e constituída da modernidade. Numa frase que me parece bastante simbólica e bastante forte, Axel Mepen diz o seguinte, e cito, Eu acredito que no seu cerne o capitalismo é fundamentalmente anti-humano, ou pelo menos antropofóbico. Esta ideia de que o capitalismo é antropofóbico é algo que nós podemos certamente mobilizar para a análise da realidade de hoje e pensar não apenas a escravatura enquanto forma de degradação do humano, mas pensar todos os processos que se seguiram com as ocupações punhais, os trabalhos, as formas de trabalho forçado, o uso do trabalho das mulheres não pago e aquilo que acontece hoje nas nossas sociedades, como bem diz Françoise Verge, que há pouco tempo, há não muito tempo esteve no SESC, e ela falava exatamente da centralidade do trabalho das mulheres racializadas na limpeza, nas grandes cidades do capitalismo. As mulheres que limpam os escritórios, que limpam as academias, os ginásios, e que são corpos invisíveis, mulheres negras, racializadas e que cuidam dos edifícios luminosos do capitalismo. Diz-nos Françoise Verge, a mulher negra é proprietária de um corpo invisível, cujo esgotamento é a consequência lógica do extrativismo que constitui a acumulação primitiva do capital, a extração do trabalho dos corpos racializados e das terras colonizadas. E diz-nos ela ainda, essa economia de esgotamento dos corpos está historicamente ancorada na escravatura, período no qual o ventre das mulheres negras foi transformado em capital. Como sabemos, a produção, digamos assim, de escravizados e escravizadas foi também em si própria uma economia durante o tempo do tráfico transatlâneo de escravizados. E podemos, claro, falar de Silvia Frederici, que nos fala realmente da importância do trabalho não pago das mulheres na constituição daquilo que é a lógica do capitalismo. Portanto, eu diria que não há como não reconhecer, e por aqui começo, o papel fulcral do capitalismo na constituição daquilo a coventura de Sousa Santos chama exclusões abissais, exclusões que têm como especificidade o facto de degradarem ontologicamente, definindo como sub-humanos aqueles que são algo dessas formas de exclusão. Mas reconhecer o papel central do capitalismo não deve significar, digo eu, a ideia de que possamos dar uma prioridade interpretativa à lógica da economia produtiva e à opressão do capitalismo para entendermos todas as formas de desumanização. O que eu quero dizer, sendo centrais as formas de desumanização preparadas a partir da lógica do capitalismo, ela não esgota o modo como nós devemos compreender os processos de desumanização. Não esgota e nem é uma narrativa que, quando usada de uma forma totalizante, é frágil para entendermos esses processos de graduação ontológica. E nesse sentido, eu olho isto de uma forma causal. Quer dizer que não é possível, pensámos por exemplo no caso do racismo, é verdade que o racismo antinegro está muito ligado ao tráfico de transatlânticos escravos, à constituição do sistema mundo moderno, mas não podemos por aí supor que todos os racismos, e a importância de falarmos de plurais, são constituídos tendo por base um projeto político com uma dimensão central economicista. E Francisco Betancourt diz-nos exatamente isso quando ele fala da importância de entendermos o racismo enquanto preconceitos quanto à ascendência étnica, que são combinados com ações discriminatórias e que são associadas a projetos políticos. Nada nos diz que esses projetos políticos que definem as lógicas dos racismos sejam sempre ancorados numa racionalidade económica ou economicista. E eu creio que essa ideia é bastante importante para nós não pensarmos realmente a partir de uma narrativa única, aquilo que seria a história única, para pensarmos todas as formas de degradação ontológica e submonarização. Mas será que também outros exemplos, exemplos que se prendem com o trabalho de investigação que produzi, não vejo como a opressão das pessoas com deficiência, o capacitismo, por exemplo, possa ser lido primordialmente através de uma chave capitalista. É verdade, sem dúvida, que as concepções de corporalidade e de normalidade são constituídas a partir de uma gramática que tem a ver com as lógicas produtivas do capitalismo industrial. Não quer dizer isso que o modo como nós concebemos as pessoas com deficiência a partir dos valores dominantes em quanto menos pessoa esteja primordialmente ligada à lógica do capitalismo. Sem dúvida tem a ver com as práticas de separação da modernidade, mas se nós conhecermos, por exemplo, a experiência de uma pessoa cega, e eu fiz pesquisa com pessoas cegas, é conforme na sua vida a questão da desigualdade económica, que obviamente se liga às estruturas do capitalismo, como os elementos simbólicos que a degradam enquanto pessoa. A ideia de que quando caminham na rua são vistas como coitadinhas ou coitadinhos, ou tão simplesmente o facto, o desconhecimento que faz que quando uma pessoa cega caminha com o seu cão-guia, pode sofrer como opressão não só essa compaixão, mas o simples facto das pessoas se aproximarem para acariciarem o seu cão-guia e assim impedirem a essa pessoa de fazer a sua vida diária. Dimensões de opressão que de facto têm especificidades que devem ser reconhecidas. Do mesmo modo, seria excessivo nós pensarmos a transfobia e a homofobia enquanto mero resultado de uma lógica instrumental da família, de uma perspectiva economicista. Do mesmo modo que nós temos que pensar aquilo a que se chama de interseccionalidade, enquanto o concurso de várias formas de opressão que nos obrigam a pensar não a partir de uma perspectiva unidimensional. A minha outra objeção a tentarmos ver as formas de humanização a partir de uma leitura que seja interpretativamente marxista, no sentido que confere prioridade ao modo de produção, seria a questão da dignidade subjetiva, a dignidade subjetivamente pensada. A degradação ontológica e a subhumanização implica sem dúvida uma desigualdade no acesso aos recursos, mas implica também uma violência subjetiva, uma ferida subjetiva que só pode ser confrontada a partir daquilo a que belou que se chama o auto-amor. O auto-amor enquanto um radical manifesto político. E para se produzir essa dignificação subjetiva, os grupos historicamente oprimidos têm que constituir as suas lutas a partir daquilo a que Bernadette Attaouen chama restaurações de dignidade. Restaurações têm uma dimensão material, mas também uma forte dimensão simbólica. E nessa dimensão simbólica está no centro a possibilidade dessas pessoas assumirem o mundo como seu. Ou como Boaventura diz, para os grupos oprimidos a possibilidade de produzir um conhecimento que não seja um conhecimento colonial é a possibilidade de representarem o mundo como seu, assumindo o protagonismo e não verem a sua luta enquanto uma luta subsidiária da luta de classes ou uma secção inferior da luta de classes. E há um outro argumento que também vos trago. E esse argumento tem a ver com aquilo a que Boaventura chama o pragmatismo epistemológico. Para os grupos oprimidos, diz-nos Boaventura, o pragmatismo epistemológico diz que as consequências vêm antes das causas. As consequências da representação e da luta social são mais importantes do que as causas que criam as lógicas de opressão. E, portanto, esta inversão que se liga aos mundos de vida e às lutas sociais contemporâneas deve-nos realmente situar num outro espaço de entendimento de como o protagonismo dos grupos oprimidos não pode jamais ser subsumido à ideia da grande narrativa transformadora que tudo arrasta. Por outro lado, temos que pensar que a dignidade também se constitui a partir de diferentes temporalidades. Para aqueles grupos cuja opressão, silenciamento, violência, para aqueles grupos que sobreviveram os genocídios e cuja vida tem uma forte dimensão de ancestralidade, a temporalidade é muito importante na construção da dignidade. E muitas vezes devemos pensar que não é tão importante a próxima eleição democrática quanto uma história longa de opressão. E eu acho que este jogo de temporalidades é captado de uma forma genial por Ailton Krenak exatamente quando lhe perguntavam como é que ele via a ascensão do bolsonarismo no Brasil. E ele dizia, não sem um morfino, eu muito sinceramente estou mais preocupado com os brancos porque nós estamos a resistir e sobreviver há 500 anos. E, portanto, esta lógica não é assim nada de extraordinariamente novo que nós tínhamos de enfrentar. Neste sentido, eu creio que encontrarmos uma possibilidade de um diálogo entre narrativas de matriz hidrocéntrica que conferem centralidade como deve ser dada à luta de classes, sem dúvida, à economia política e o reconhecimento da valia das lutas dos grupos identitários deve, desde logo, começar por desfazer equívocos recívocos. Um equívoco recívocos é a ideia de que existe marxismo, quando na verdade existem marxismos que devem ser reconhecidos. E ao longo da história, a história do século XX, mostra-nos isso. As ideias marxistas, os regimes marxistas, foram mobilizados para lutas feministas, anti-racistas, anti-coloniais, de pessoas com deficiência, LGBTQI+. A Paula Menezes, numa outra sessão destas, vos falará sobre o impacto do marxismo, dos socialismos, do nacionalismo africano. E eu acho que basta ler, por exemplo, o discurso de Amílcar Cabral, em Havana, em 1966, para entendermos a riqueza do deslocamento e das mobilizações que foram sendo feitas a partir do marxismo. Por outro lado, a ideia que todas as formas de opressão e resistência são identitárias. As ditas lutas identitárias não inauguram o identitarismo. Se nós olharmos para as formas de produção de capitalismo, vamos encontrar também uma face identitária que muitas vezes não é considerada e que não é reconhecida. Num outro sentido, talvez um sentido mais crítico e mais difícil, e já caminho para o fim da minha fala. Sara, quando falo de estar em dois minutos, avisam-me, por favor. Eu queria dizer que um equívoco que me parece que deve ser superado, quando pensamos na conciliação destas agendas, é o equívoco que existem alianças naturais. Eu não acredito em alianças naturais. E nós, no espaço do Grupo das Ecostimologias do Sul, quando nós fazemos a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, nós percebemos o que é que é, realmente, as aprendizagens mútuas. Como é que pessoas de diferentes lutas, como é que pessoas vindas de diferentes lugares de opressão, não têm entre si um entendimento natural. Só após aprendizagens mútuas, de reconhecimentos que a minha luta não é sempre a luta mais importante, é que se podem criar, realmente, gramáticas que possam definir alianças e possibilidades. Então, esta ideia de que existem alianças naturais parece-me profundamente falaciosa, até porque esta ideia desmerece aquilo que é o ressentimento histórico. O ressentimento histórico, creio eu, deve ser um valor tido em conta quando pensamos na possibilidade de construir alianças. Falava-vos há pouco dos marxismos negros e de como eles foram importantes. Mas também é verdade, diz-nos Charles Mills, por exemplo, na sua obra de 2003, ou Cédric Robinson, que muitos daqueles negros e negras na diáspora intelectuais políticos que abraçaram os marxismos sofreram, não raro, fortes momentos de desilusão por perceberem que as agendas dos partidos de esquerda branca diminuíam ou desconsideravam as suas agendas na luta contra a supremacia branca. E, portanto, esta desilusão, este ressentimento histórico deve ser tido em conta. Há pouco tempo lia uma biografia da Lélia González, em que ela mostrava as dificuldades que teve para incluir a agenda do movimento negro brasileiro naquilo que eram as pautas dos partidos progressistas da esquerda e como ela sofreu com esse embate. Falemos de Portugal, que se contam 60 anos do início da guerra colonial. Nós tivemos, em Portugal, uma resistência a um regime colonial fascista que foi assertivamente antifascista, que foi residualmente e tardiamente anticolonialista e que foi quase nada antirracista. Só assim se justifica, por exemplo, que em Portugal tínhamos no Parlamento Português só há dois anos três deputadas com uma agenda, negras com uma agenda antirracista, cerca de 45 anos depois do início da democracia. E isto... Sim. Desculpa, me interromper. Perfeito. E, portanto, eu acho que isto nos diz muito sobre como é que esse ressentimento histórico deve ser trazido para uma conversa, uma conversa em que os termos dos lugares comuns que se podem criar não são definidos a partir de um lugar apriorístico, de quem sente que tem uma autoridade teórica ou conceptual para definir aquilo que deve ser a luta do outro, a hora da luta do outro e da outra. Acho também, e devo dizer-o, que devemos procurar evitar as formas de essencialismo, tornar essencialismos que se perpetuam, utilizando aquilo que Gaiato e Spirbach chamavam a marca dos antigos senhores. Existe, sem dúvida, o perigo que os grupos minoritários muitas vezes se constituam numa lógica de fechamento. Mas essa lógica de fechamento, de confronto do essencialismo, jamais vai ser confrontada a partir de uma postura paternalista, salvífica, que diz ao outro aquilo que deve ser a sua luta. Acredito, sim, que esta articulação de constituição, de alianças, e a ideia de que Boventura nos traz, que se existem lutas, que não há lutas prioritárias, mas pode, sem dúvida, haver lutas mais urgentes, deve ser pensada e trabalhada a partir de um diálogo que começa com a escuta, que tem em si, também, a tradução intercultural, que tem em si, também, a constituição de relações de autoridade partilhada e os conceitos de Boventura Sousa Santos, neste particular. Portanto, eu creio que nós, se queremos fazer aquilo que Fanon nos dizia, inventar uma nova humanidade, temos, sem dúvida, que partir do pluriverso dessas humanidades que foram subalternizadas, desconsideradas e degradadas. Temos, sem dúvida, que partir de uma leitura que seja capaz de aprender com os conhecimentos nascidos das lutas, sobretudo daquelas lutas que nós não conhecemos e que tão facilmente caricaturamos. Obrigado. Obrigada, Bruno. Eu passo já a palavra ao professor Boventura de Sousa Santos. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Sara, por moderar esta sessão e parabéns, Bruno. Acho que foi uma excelente intervenção que mostra bem como estamos a tentar avançar neste domínio das epistemologias do Sul e penso que avançámos muito, muito, muito bem. O título deste seminário era realmente, tinha esses dois plurais que tu referiste, os marxismos e as epistemologias do Sul. Ambos estão no plural. Porque, obviamente, e tu não vou insistir nisso porque já o fizeste, os marxismos foram muito diversos, sempre. E não é preciso sair sequer da Europa. Por exemplo, se nós analisarmos a teoria da história implícita em Marx e a teoria da história de Walter Benjamin, são duas teorias diferentes. E Walter era um marxista, ele reconhecia-se como tal. Mas é outra teoria da história, que parte de Marx, mas avança. Era exatamente isso que, no fundo, Marx dizia quando ele próprio não queria ser um marxista. Isto é, não queria que a sua teoria ficasse fechada numa receita. Portanto, a primeira coisa que nós temos que ver é que este título parece sugerir uma comparação. Mas cuidado, então. Vamos ser mais precisos porque as epistemologias não são teorias. São reflexões epistemológicas que tornam as teorias possíveis. O marxismo é uma teoria social. Então, o que nós devemos começar é por comparar as epistemologias do Sul com a epistemologia subjacente ao marxismo ou aos marxismos. A epistemologia subjacente ao marxismo, que foi o originário de Marx, tem realmente muita coincidência com aquilo que nós designamos as epistemologias do Norte. É certo que faz uma inversão. Como eu tenho dito por vezes, nós temos dois grandes paradigmas. Até à altura, pensou das epistemologias do Sul, o paradigma de Hegel, que é o conhecimento surge no fim das lutas sociais e, portanto, a cruja de Minerva só voa ao final da tarde, quando as lutas terminaram. E nós sabemos que isso é a essência das epistemologias do Norte, porque no final da luta, depois das lutas, o que resta é o conhecimento dos vencedores. E, portanto, as universidades, o que têm feito é ensinar a história dos vencedores contada por nós próprios. E por isso é que as epistemologias do Sul fazem uma oposição. O segundo paradigma é o do Marx, que não é o conhecimento depois da luta, mas o conhecimento antes da luta. Isto é, Marx parte do pressuposto que os trabalhadores não são em si uma classe revolucionária de maneira nenhuma. Ideologicamente estão muito submetidos à sociedade capitalista do seu tempo. Portanto, é preciso fornecer-lhes uma ciência que os capacita a serem revolucionários. E esse é o Marxismo. Portanto, é um conhecimento antes da luta. E, nesse sentido, separa-se bem das epistemologias do Norte, porque não está a tentar fazer objetos, mas está a criar sujeitos. O sujeito revolucionário. Portanto, isto é muito importante. Só que nós sabemos que, hoje, que o paradigma marxista, nas suas aplicações múltiplas, também nos deu muita frustração ao longo do século XX. E a grande problemática, hoje ainda, é que nós não temos resolvido um problema que vem, aliás, do século XIX, do meado do século XIX, que é esta força enorme das forças capitalistas racistas, porque é realmente a partir de meados do século XIX que elas se intensificam, na Europa, e depois a resposta marxista. E, digamos, o crédito e o débito de todo este processo histórico, porque se plasmou em blocos históricos, em países de diferentes blocos, capitalistas, comunistas, grupo de Bandung, Terceira Via, etc., socialismo africano, como vamos depois discutir, tudo isto realmente foi extremamente diverso. E daí que a gente tenha pensado que, talvez, onde a gente capta melhor a riqueza cognitiva e epistemológica das sociedades, é no momento da luta. Da luta contra a opressão. Da luta contra a dominação. E, portanto, nessa luta, cabem todos aqueles que lutam. Não há sujeitos históricos, a priori. Fazem história todos aqueles que lutam. E, portanto, são todos históricos, porque todos contribuem para uma luta. E, portanto, essa luta é uma luta que tem que ser definida. E a definição que as epistemologias do Sul trazem é relativamente diferente do marxismo. Mas, antes disso, é preciso ver que onde o marxismo, pelo menos no registro dominante que se teve de Marx, é que ele também partilha com as epistemologias do Norte outras duas coisas, que é o conceito de progresso e a separação entre humanidade e natureza. Marx, e é uma das pontas, uma das questões mais debatidas hoje no marxismo, é exatamente saber qual é o papel da natureza, nomeadamente da natureza capitalista, como fala Marx, dentro da sua arquitetura teórica. Porquê? Porque, realmente, alguns têm vindo a defender, com bons argumentos, aliás, no Brasil, França, um querido amigo, Michel Ovi, muito cedo levantou esta questão, era que, no marxismo, em Marx, haveria duas contradições, a contradição capital-trabalho e a contradição capital-natureza. A verdade é que, seja como for, o marxismo assumiu sempre a contradição capital-trabalho como a contradição fundamental. E, se nós, sobretudo, tivermos do Marx a concepção que está no capital, na sua obra fundamental, a natureza aí tem um registro de epistemologias do Norte e, portanto, separa-se do que, nas epistemologias do Sul, nós temos da natureza, essa ideia de que essa separação não existe nesses termos, porque a natureza é a fonte da vida. E aí, as epistemologias do Sul aprendem muito com as epistemologias indígenas, as epistemologias camponesas, as epistemologias asiáticas, aliás, chinesas e indianas, onde a natureza é um princípio vital, origem da vida e, como tal, não faz muito sentido a fazer grandes distinções entre os humanos e os não humanos e, muito menos, entre os humanos. Portanto, há aqui, realmente, diferenças epistemológicas que é bom que se tenham em mente. Agora, é muito importante, e, portanto, daí a ideia de que estamos a tentar, a tentar coletivamente, como muita gente hoje já a trabalhar em diferentes países, nesta ideia das epistemologias do Sul, neste terceiro paradigma de captar o conhecimento no momento em que é feito, no momento em que a luta é feita e onde ainda não se sabe muito bem quem é que vai ganhar. Porque, realmente, se os movimentos sociais, as organizações, soubessem a partida que vão perder, não lutavam. É esta captação do inesperado, do espontâneo, do que está por ser escrito, do desconhecido, que as epistemologias do Sul procuram realmente captar. E daí a incidência de lutar, pensar nos conhecimentos nascidos na luta, que, aliás, é o título do livro, que já está disponível em inglês e que agora vai estar disponível em português e espanhol, organizado pela Maria Paula Menezes e por mim, os conhecimentos nascidos na luta, com contribuições de todo o mundo. Portanto, a primeira questão é levantar esta questão das epistemologias que estão em debate. A Paula diz aqui que já saiu na edição espanhola. Ora bem, o que eu queria agora dizer é o seguinte. Agora vamos passar, porque se o marxismo é uma teoria que tem uma epistemologia, as epistemologias do Sul são uma epistemologia que tem uma teoria. E é essa a complexidade que devemos analisar. Porque, ao nível da teoria, quando, na formulação que eu dou, porque não é de todos, nem tem que ser de todos e de todas, nesta formulação, as epistemologias do Sul apontam para um leque de dominação mais amplo do que aquele que foi típico do marxismo. E, portanto, são as três cabeças, digamos, da hidra da dominação moderna e eurocêntrica, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E a ideia é que realmente nós não podemos pensar uns sem os outros. E, portanto, esses três modos de dominação pertencem-se. E as reflexões que o Bruno acaba de fazer são extremamente ricas para ver que, mesmo nesse relacionamento que se pode imaginar, quais são os tipos de relações. Não há causalidades mecânicas, não há monocausas do que quer que seja. Tem que haver muita diversidade e muita flexibilidade nessa análise. Mas, de todo modo, nós temos que ver que, teoricamente, nós ampliamos, de facto, o horizonte da dominação para essas três grandes dominações. E, claro, que há aqui uma opção. Claro que são outras. O Bruno acaba, e há um debate que temos tido, que foi realmente para que nós pudéssemos incluir também a capacitista, aquela que eu chamo agora, depois no futuro, começa agora a senexista, que é aquela que discrimina contra os idosos, que, no fundo, também é uma forma de gravação ontológica. Se nós virmos o que aconteceu, pelo menos na Europa, em relação aos idosos como vítimas mortais da Covid, parece que houve aqui um diarwinismo social para este grupo etário. Portanto, eu penso que nós estamos numa posição onde nós temos que entrar com outros tipos de dominação e ver a relação que têm. Por exemplo, se eu estiver na Índia, as castas é absolutamente importante. Se eu estiver no meio do Oriente, ou hoje também em África e na América Latina, eu tenho que considerar que o conservadurismo religioso, a religião política, pode ser também uma forma de dominação. Portanto, a gente tem que fazer as tais análises contextuais. De todo modo, para que nada seja, digamos assim, anárquico, nós consideramos que estas três, eu considero que estas três seriam realmente as principais. E aqui é muito importante ver que esta teoria parece, digamos assim, ampliar, não contradizer, de alguma maneira, o Marx necessariamente, mas ir para além dele, fazendo quase uma ecologia de saberes teóricos, trazendo o Marx até onde é que ele pode ser trazido, mas sabendo quais são os limites. E seguimos sozinhos, para adiante. Aí, por isso é que eu pedi à Sarah que distribui isso, e está aí no chat, um capítulo que eu escrevi, já lá vão 30 anos, no Plamão da Alice. Tudo o que é sólido se desfaz no ar. O marxismo também. E, portanto, podem ver aí qual foi a minha posição nessa altura. Eu hoje tenho, eventualmente, uma posição diferente, mas não é radicalmente diferente daquela que eu tinha. Só que depois de escrever esse texto, e sobretudo depois, como eu trabalho com os movimentos sociais e o Fórum Social Mundial, acabaram por mostrar, efetivamente, que as lutas contra a dominação eram muito mais amplas do que aquelas que podíamos estar, digamos, no catálogo marxista dominante, na sua versão eurocêntrica. Porquê que eu digo isto? Porque, para além de tudo aquilo que foi escrito, o Bruno já referiu o marxismo negro, o marxismo nas margens, para além de que todos os líderes, grandes líderes, sobretudo os grandes líderes africanos, Amilcar Cabral, como ele referiu, Necruma e Júlio Schneirere, todos eles partem do marxismo, não em jeito ao marxismo, mas dizem-lhe que, no contexto dos seus países, do seu continente, tínhamos que encontrar ou entrar em linha de conta com outros valores, com outras ideias. Curiosamente, quem começa isso muito cedo também, e não é reconhecido normalmente, é a Argélia. E aí, Garaldi, por exemplo, Rogério Garaldi, em 65, escreve um artigo fabuloso em que mostra realmente como é que os argelinos estão a tentar combinar o marxismo, digamos, europeu com a realidade islâmica, com o tipo de vida que poderia ser adaptado à realidade islâmica. Portanto, é muito interessante que tudo isso são comparações que se fazem. Agora, e se é contra Marx? Não é. É contra o Marx do primeiro volume do Capital. E aqui é muito importante ver, porque o Marx, realmente, como grande teórico extraordinário, foi contraditório, como todos são, que se escrevem durante muito tempo. Não pode deixar de ser assim. Marx Weber também é contraditório. Durkheim é contraditório, obviamente. E o que aconteceu foi o seguinte, é que Marx, depois de escrever o Capital, começou muito interessado em conhecer o que se passava na Rússia. Porque, afinal, ele via que na Europa Ocidental as coisas caminhavam muito lentamente, de acordo com a sua análise, e costumava a ver, começava a ver que na Rússia havia outro movimento que não era de operário, era de camponeses, que tinham outras ideias, populistas, comunistas, primitivas, como eu lhes chamaria mais tarde, e que tinham outra maneira de ver o mundo e de ver a construção de uma sociedade diferente. E o grande problema para Marx é de saber, aquilo que eu escrevi no Capital aplica-se universalmente ou não? E Marx conclui que não. O que é muito curioso. E agora vejam a contradição do que acontece às teorias quando elas não são vistas profundamente. Claro que eu hoje, e muitos de nós, hoje sabemos tudo isto, porque, entretanto, foram publicadas mais de 30 mil páginas de manuscritos de Marx depois de 1867, que não escreveu mais, não publicou mais nada, a não ser artigos da imprensa para ganhar a vida. Nada mais. Ora bem, o que é que se mostra aí? É que ele começa, inclusive podemos dizer, que ele começa a ser adepto das impossibilidades do Sul. Ele começa com muita atenção ao que estão a fazer os camponeses na Rússia, aprende russo para conhecer, para estudar, para poder dialogar com eles e vai modelando as suas cartas sobre eles de uma maneira fabulosa, que são as célebres cartas à Vera Sassolich, e a última carta, que é enviada já bastante tarde, para que os marxistas russos publiquem. Onde está um grande historiador, Plekhanov, e a Vera Sassolich, que era a destinatária da carta. Pois bem, não quiseram publicar a carta de Marx, porque achavam que ela não era marxista. Mas isto é curioso. Se calhar até pensavam, este senhor já está velhinho, quer dizer, se calhar está um bocado senilo e já não é marxismo nem é nada. Não era nada. O Marx estava a ver, em bom entender. E hoje temos isso muito bem analisado por um grande teórico marxista que realmente os europeus nunca lhe ligaram muito e que para mim é uma das finas cabeças do marxismo heterodoxo, que é o Theodor Chanin. Portanto, eu penso que se nós olharmos para isto, então a gente começa a ter uma ideia muito mais flexível, inclusivamente sobre esta questão que o Bruno levanta, sobre a questão do colonialismo e do patriarcado. Para nós não existe, para mim, não existe capitalismo que não seja racista e que não seja patriarcal. Isto bem, não me imagino que uma sociedade se possa libertar do racismo, que nós dizemos colonialismo porque não é só racismo. É a expulsão de camponeses, é a expulsão de indígenas, é a grilagem da terra, é a expulsão deles, são os megaprojetos, é a destruição da natureza, é a queima da Amazónia. Tudo isso, efetivamente, é colonialismo. É, no fundo, a tal acumulação primitiva, permanente, que assumiu várias formas, assumiu a forma da escravatura e assume outras, ao ponto de as Nações Unidas terem um grupo de trabalho sobre o trabalho análogo ao trabalho de escravo. Basta vermos as condições em que trabalham os trabalhadores da agricultura canavieira ou da indústria canavieira em São Paulo e verem como é que eles trabalham. Quantas catanadas têm que dar por dia, o que é que isso significa para as costas, para o corpo, para a vida e daí que, obviamente, a sua esperança de vida não possa ser muito alta. Trabalho análogo ao trabalho de escravo. E se virmos as fábricas de ponto a vestir em Bangladesh ou também em São Paulo, onde estão, sobretudo, bolivianos, então, também vemos que aí há trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo. Portanto, a ideia de que o capitalismo é um trabalho livre é um mito. O capitalismo não pode viver sem outras formas de trabalho. O trabalho não pago, o patriarcado, e o trabalho altamente desvalorizado, o trabalho feito por corpos racializados e sexualizados. Claro que o Bruno traz um ponto muitíssimo importante. É que não é só isto. Quer dizer, não podemos dizer que o capitalismo, que é tudo só o capitalismo na sua lógica economicista, que leva à desvalorização ontológica daqueles que são sujeitos ao colonialismo e ao patriarcado. Porquê que não é necessário? Não basta. É porque a sociedade não é só a economia, nem nunca foi, nem nunca será, e há muitos outros mecanismos que criam sensos comuns que vão muito para além do que são as necessidades lógicas, digamos assim, do capitalismo. Mas se nós tivermos isso, e é muito importante a distinção que vos proponho, que é fundamental para um pensamento que nós estamos a tentar estabelecer, é que realmente é uma distinção absoluta, para mim muito importante, entre lutas importantes e lutas urgentes. A luta antirracial, a luta antipatriarcal, a luta anticapitalista são igualmente importantes porque a lógica da dominação exige-as e a lógica da luta contra a dominação tem que as exigir. E como digo, a grande drama da sociedade contemporânea é exatamente que a dominação atua articuladamente, capitalismo com colonialismo com patriarcado, e a resistência atua fragmentadamente. Os sindicatos foram muitas vezes sexistas, a esquerda foi muitas vezes, o Bruno ainda agora o disse, sexista e racista. Nós temos, aliás, ainda recentemente uma querida amiga minha, que aliás escreveu por face a um dos meus livros, As Esquerdas do Mundo Univos, no Brasil, a Sónia Guajajara, que foi candidata à vice-presidenta na República Federativa Brasileira, se queixava que, mesmo no PSOL, que era o partido que estava a promover, tinha muita dificuldade em vencer a ideia de que a luta antirracial e a luta da causa indígena era uma luta importante. E porquê é que isto surge? E porquê é que o Bruno tem razão? É que realmente as ideias que nós temos sobre a realidade são construídas socialmente em ambientes altamente caóticos, do ponto de vista simbólico, que misturam muita coisa. Vamos a uma prova. A luta dos operários, que nós hoje distinguimos como a luta de classes, ao lado das lutas identitárias, no início foi uma luta identitária. A luta dos trabalhadores era uma luta identitária. As lógicas que tinham naquela altura, é muito curioso ver, os primórdios da luta operária para verem que não era, de maneira nenhuma, só economicista. Nada. Foram eles que criaram as primeiras universidades populares. A primeira é da Alexandria, no final do século XIX. E para quê? Para se educarem. Tinham grupos de teatro. Por exemplo, na Inglaterra, a certa altura, eu lembro-me ainda, trabalhei bastante com os colegas que, nos anos 60, estavam a analisar, nos anos 70, estavam a analisar os trabalhos dos anos 30, que era a chamada cultura operária, em Londres, em Manchester, etc. Isto é, havia grupos de teatro, havia bailos, organização, nos grupos operários. Nós temos, aliás, o Clube Operário em Lisboa. Era a ideia de que era preciso criar uma identidade. E as viam-se, efetivamente, como identidade. E era como identidade que funcionava. O capitalismo fez tudo, exatamente, para destruir essa identidade. E aqui é que surge a antinomia de nós fazermos a contraposição entre lutas identitárias de um lado e luta de classe do outro. Todas são de classe e todas são identitárias. Se a gente quiser. São, é de modo diferente. Claro que a gente tem que saber o que é que, com a relevância da diferença. Obviamente. Porquê? Por exemplo, tomemos um intelectual marxista, de que eu gosto bastante, morreu recentemente e que foi vilipendiado pela direita, extrema-direita no Brasil, Doménico Lozurdo. Porque o Caetano Veleuza escreveu, como sabem, um blurb para o Doménico, para o livro dele, sobre o liberalismo, e disse que tinha deixado de ser liberal depois de ler o Doménico Lozurdo. Eu, que sou amigo do Caetano, dei-lhe parabéns, exatamente, por isso. Pois bem, a extrema-direita caiu-lhe toda em cima a dizer que o Caetano Veleuza era um stalinista. Nada disso. O que é importante, claro, não vou agora falar do Doménico Lozurdo, não é isso o que tem interesse aqui. Mas ele, o que mostra, é o seguinte. A luta da Irlanda, a luta anticolonial da Irlanda, e depois das lutas em África, é a luta de classes na forma de luta nacional. Na Irlanda, claramente. Claro que aqui, na luta nacional em África, a nossa querida Paula Menezes pode ter um outro entendimento se realmente a ideia de nação era importante aos movimentos naquele momento em que lutavam pela libertação. Veremos isso no próximo seminário. De todo modo, esta ideia de nação está presente em muitos deles. Ora bem, e o Doménico diz, bem, a luta dos negros nos Estados Unidos, que é a que ele se refere no seu trabalho, é uma luta de classes. Onde estão também os negros, e que são eles que alimentam uma luta antirracial como uma luta de classes. Portanto, a ideia que elas contêm todos. Mas eu não vou por aí, devo dizer. Não vou por aí porquê? Porque isto é um caminho muito fácil para dizer que a tu é tudo igual. Não é tudo igual, de maneira nenhuma. E tanto assim que nos movimentos antirracistas como nos movimentos antissexistas, há muita diferença. E se alguns são anticapitalistas, outros não são. Portanto, não podemos ir para o polo oposto. É tudo identitário, é tudo classe. Não. Daí que eu penso que nós devemos manter a diferença, mas relativizá-la, porque ela é contextualizada. Num certo momento, a classe pode ser a identidade maior naquele momento. Por exemplo, os indígenas não eram uma identidade na América Latina para o Mariátegui. Antes do Mariátegui, digamos, é o Mariátegui, não é? Ele é que lhe vai dar uma identidade, digamos assim. Mas porquê? Porque na altura, eles eram apenas a classe dos mineiros ou dos camponeses. Ou seja, é esta mistura que nós temos que dar atenção. E porquê é que ela é importante? Precisamente porque o conceito de luta importante não é o único que chega. Porque, como eu disse, nós devemos distinguir entre lutas importantes e lutas urgentes. Ora, pode haver contextos. Pode haver contextos em que certas lutas têm mais urgência que as outras. Por exemplo, o Black Lives Matter é um bom exemplo que mostra que, num certo momento, depois das atrocidades que estão agora a ser julgadas nos Estados Unidos, a luta antirracial assume um protagonismo enorme. E, portanto, aí a luta racial é mais importante. Não, é mais urgente naquele momento. E o que nós procuramos teorizar a partir das epistemologias do Sul é exatamente, e agora vamos ver quais são, nos minutos que me restam, as diferenças que vêm exatamente de uma outra epistemologia, é nós pensarmos que uma luta é exitosa porque é mais urgente, deve trazer consigo as outras lutas. E, realmente, no Black Lives Matter, nós vemos que, pouco a pouco, junta-se um movimento feminista na mesma luta, junta-se um movimento sindical, um movimento anticapitalista, na mesma luta, durante um período, nós vamos assistir a uma luta muito interessante e organizada com as diferentes vertentes. Eu vejo, por exemplo, no Chile, o que está a emergir para o projeto da Constituição, também nós vemos protagonizado pelas mulheres, é certo, nós temos hoje os partidos de esquerda, de raiz mais classista, marxista, e os mapuches, uma tentativa de criar uma Constituição feminista, popular e plurinacional. Portanto, eu acho que é na luta que se podem dar as alianças e, por isso, o Bruno tem toda a razão, as alianças não são naturais. É esta lógica da urgência ligada à importância. É esta conexão que nos permite fazer... Porquê é que a gente permite fazer isto? Exatamente porque as hipistemologias do Sul fazem uma divisão e uma união extraordinárias, em muitas vezes. Prometem-na, se nós estivermos à altura das tarefas teóricas que estão à nossa frente, é que, por um lado, fazem um diagnóstico radical das sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais com a linha abissal. Ou seja, não há humanidade. A humanidade é um projeto. Nesta sociedade não há humanidade sem desumanidade. E, portanto, não podemos estar com outras medidas. A degradação ontológica é absolutamente fundamental. E, portanto, sendo assim, é um diagnóstico radical. E é daqui que temos que partir, porque muitos dos nossos instrumentos de trabalho e de luta, direitos humanos, etc., passam por cima da linha abissal, como se todos estivessem a ser tratados como se fossem humanos, mas não são. Não estão a ser tratados como tal. Estão atirados para a zona abissal colonial, que nós designamos como zona colonial. Portanto, este é um diagnóstico radical. Apesar deste rioz, e é a partir dele, nós vemos o quê? Todo o conhecimento que existe nas lutas que se travam contra as exclusões, sejam as exclusões abissais, contra o colonialismo e o patriarcado, ou seja, onde há degradação ontológica, quer aquelas onde não há degradação ontológica, as lutas sindicais, as lutas tradicionais, dos trabalhadores e das classes operárias, essa luta contra a exclusão exige e traz diferentes conhecimentos. como traz diferentes conhecimentos, traz diferentes trajetórias, traz diferentes histórias. Como dizia o Bruno, citando o querido Ailton Krenak, que, aliás, nós recebemos no César, que já há vários anos foi nosso visitante do luxo, porque veio com outros indígenas e depois veio sozinho, ou César esteve aqui connosco, essa luta tem que ser com essa diversidade de conhecimentos, porque essa diversidade de conhecimentos é absolutamente fundamental. E, portanto, se nós vamos para um horizonte, para uma prática, digamos assim, transformadora revolucionária, assente apenas numa ideia baseada num tipo de conhecimento que, por toda a certeza, é eurocêntrico, estamos levados ao falhaço, ao fracasso. E é aí que está alguma frustração com o pensamento marxista, no modo como ele foi entendido ao longo do século XX. Portanto, a diversidade epistémica epistémica é fundamental. Ela traz outras narrativas, outras gramáticas de luta, outros termos, muitos dos quais nem sequer são captáveis nas nossas línguas coloniais. É por isso que a gente fala do sefarage, do umbundo, do suma causai. É porque não tem palavras. E não tem palavras por quê? Porque, realmente, estamos perante uma outra forma de conhecimento. São outras epistemologias, onde, por exemplo, e é isso que a gente capta, a terra-mãe não é natureza, a terra-mãe é o centro da vida que tem que ser protegido. E, portanto, onde, se quisermos ligarmos a uma transformação ecológica que é mais que urgente, nós não vamos lá com a economia verde e o capitalismo verde. Nada disso. E só vai intensificar o problema. Tem que haver uma transição para uma sociedade pós-capitalista e pós-colonialista. Portanto, esta diversidade de gramáticas também nos leva à ideia de horizontes. Nós não nos angustiamos por sabermos mais aquilo que não queremos do que aquilo que queremos. Porque se nós andamos à procura de qual é o meu horizonte, verdadeiro, como é que eu lhe chamo? Chamo-lhe comunismo? Chamo-lhe socialismo? Se eu não tiver necessidades de emprego e tiver um salário mínimo, para que acabei de começar a lutar antes de saber? Nunca sabrá. São as lutas que nos formam. Não somos nós que criamos as lutas, as lutas é que nos criam. Portanto, sendo assim, nós podemos ver que o que é para mim um horizonte socialista, eu considero-me um socialista, eu tenho que trabalhar com gente para quem o socialismo é uma armadilha branca. Como outra qualquer pessoa. Foi assim. Eu uma vez estava numa reunião com o Partido Socialista Equatoriano e fiquei absolutamente assustado. Eu nunca tinha visto um partido tão racista. E era um Partido Socialista. Depois, claro, concluí todo o trabalho que foram. Não queriam ter nada a ver com o plurinacional. Claro, plurinacional. Nós somos uma nação. Os indígenas não são uma nação. É um pequeno resíduo histórico. É a demonização. Vem exatamente daí, como dizia o Bruno. Portanto, eu penso que nós, com as epistemologias do Sul, pretendemos, sobretudo, democratizar a um nível muito mais profundo o conhecimento, as lutas sociais e os horizontes de libertação. Porque nós não podemos pensar a libertação sem libertarmos a história, que é nada. Nós temos é que libertar a história, libertar a sociologia, libertar as ciências sociais. E é isso que nós procuramos com as epistemologias do Sul. E já agora teremos que entrar com tarefas bem mais concretas. É descolonizar a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra tem todos estes séculos, são oito ou nove séculos, muitos orgulhosos. É um estudo de casa maravilhoso, porque praticamente todo o trabalho colonial dos portugueses passou por esta universidade. Está toda nos nossos arquivos. E, portanto, é necessário descolonizar também o conhecimento. nós somos aqueles que são aqui membros dessa universidade, o nosso grupo, o César, etc., têm isso nesses propósitos. E estamos a trabalhar exatamente nesse sentido. Ou seja, as coisas caem um pouco dentro de nós. Portanto, nós hoje não pensamos que libertar a sociedade não se pode sem se libertar a natureza, o que significa uma outra concepção de natureza, como digo, e libertar a história. Portanto, é por aqui que eu penso que nós caminhamos, partimos, não há uma visão demonizada do marxismo, não há uma adesão, digamos, crítica ao marxismo, à tentativa de mostrar, de ver que até onde é que o marxismo nos pode levar, quais são os seus limites epistemológicos, que também não são definitivos. Pode haver um marxismo com outras teorias a que se vão adaptando, como eu disse, o próprio Marx deu esse exemplo no final da vida, e que se podem integrar nas epistemologias do sul. Quando eu trabalho com os movimentos hoje, com a nova geração de movimentos, eu vejo como muitos que vêm de uma tradição marxista estão com outros conhecimentos, estão com outra semântica narrativa. Aliás, nós temos um projeto ou a espécie que talvez possamos falar em que estou eu, está o Ailton Krenak e está uma querida amiga que está aqui na nossa conversa, porque eu já vi o nome dela, a Helena Silvestre, que estamos a colaborar num pequeno projeto que será uma surpresa para muitos de vós, porque realmente estamos a tentar misturar três mundos num mundo só e vamos ver como é que a gente se sai dessa. Ou seja, é esta amplitude que eu penso que nós precisamos, porque a alternativa a isto é o discurso do ódio. É guerra. é a demonização da extrema-direita de que falava o Bruno. Nós estamos nos antípodos disto, exatamente porque estamos a ser equipados com conhecimentos emancipadores, liberadores, libertadores, que não, que se recusam a entrar em cartilhas e em receitas fechadas, cujo horizonte acabará sempre por levar a esta conclusão fatal que muitas vezes foi a do marxismo. O pensamento correto leva à linha correta, à prática correta. Quem decida a prática correta pode liquidar todos os opostos. O marxismo, na sua versão stalinista, que é uma grande destruição, acabou por ser isso mesmo. E não foi só o Stalin, de maneira nenhuma. Portanto, Stalin é apenas a caricatura disso. É por aí que eu penso que nós podemos continuar e concluo aqui e, obviamente, haverá muitas perguntas. Teremos muito gosto de hoje responder. Muito obrigado. Obrigada, professora. Eu já abri aqui o chat para as pessoas se inscreverem. Quem quiser intervir pode intervir diretamente apresentando as suas questões ou os seus comentários. O objetivo destes seminários é precisamente nós avançarmos e, portanto, é expectável que até haja discordâncias, é expectável que alguém queira dizer algo diferente, fazer perguntas que sejam desafiadoras. Eu tenho aqui três comentários que eu poderei lê-los, mas se alguma das pessoas que escreveu os comentários que são a Helena, o Marcelo e a Verónica Ferreira, se algum de vós quiser intervir, basta ligar o microfone. Eu vou permitir aqui que... Se liga o microfone. Aliás, vou pedir-te um favor ao Bruno. Liga aí os microfones que eu, se calhar, o que vou fazer é ler as perguntas que é para avançarmos mais rápido. Portanto, eu coloquei aqui que fica mais fácil se todos pudermos acompanhar, então, estas perguntas seminários. A primeira é da Helena Silvestre. Queria fazer dois comentários. Essa distinção entre o marxismo e sua temporalidade progressista e as epistemologias do Sul, possíveis outras temporalidades circulares, é passível de conciliação? Me parece que isso esteve na base de uma postura brutalmente extrativista dos processos revolucionários que desgraçaram também a natureza em nome do desenvolvimento. Dois, o problema do sujeito revolucionário. No marxismo, o sujeito revolucionário são os operários industriais e toda a outra gente deve ser acaudilhada, conduzida, guiada, sob a batuta do seu projeto. Isso é conciliável com as epistemologias que admitem outros sujeitos revolucionários? Temos ainda a pergunta do Marcel Lopes A informação de que há possibilidade de uma nova constituição plurinacional na América do Sul, Chile, me leva a perguntar O professor enxerga condições sociais e políticas para uma constituição plurinacional brasileira? Gratidão. E temos então da Verónica Ferreira que diz um comentário breve sobre a monopolização feita pelo marxismo das lutas do operariado inclusivamente no sul da Europa. Ouvi aqui o professor Boventura a referição adjetiva anárquica de forma pejorativa, mas foram os movimentos anarco-sindicalistas, anarco-comunismo que tiveram grande influência nos grupos operários da Europa do Sul. Em Portugal, Espanha, Itália. Também foram os movimentos anarquistas que em Portugal primeiro falaram sobre a autodeterminação dos povos dominados pelo colonialismo português. Os movimentos sociais e as lutas de classe não é necessariamente marxista, não querendo negar o enorme impacto do marxismo a nível teórico e prático, mas será que os comunismos e os socialismos não-marxistas poderão ter um maior potencial de imaginação utópica no futuro, até porque os anarquismos têm um potencial anti-autoritário e anti-harárquico que permite lutas partilhadas horizontais. É apenas uma de muitas dúvidas, mais dúvidas que certezas. Eu, se calhar, passaria agora a palavra para o Bruno ou para o professor Boventura para estas três questões e fica aberto ainda o debate, se o Bruno e o professor Boventura estiverem disponíveis, portanto, aceitarei outras inscrições enquanto estiverem a falar. Não sei, o professor tem o microfone ligado, se calhar começava pelo professor. Pois, tenho muito gosto. Podemos fazer mais um bloco de três perguntas, penso eu que nós temos tempo para isso e devemos promover. Helena, muito obrigado, Helena, por nos acompanhares e já tive a ocasião de te referir e fico muito feliz por estares aqui connosco. Eu acho que tens toda a razão. Nós temos conversado exatamente sobre essa questão. O processo revolucionário tiveram muitas vezes as mesmas consequências, quer dizer, do ponto de vista, como nós vemos no Ailton, mas quem trabalha e trabalhou com os povos indígenas vê isso muito claramente com os camponeses, quer dizer, que interessa que a empresa seja uma empresa estatal ou uma empresa privada, que seja uma empresa do capital estrangeiro ou do capital nacional que venha destruir, contaminar os rios, criar um megaprojeto de fazer mineração a céu aberto. O ponto de vista deles não tem realmente grande importância, até porque podíamos dizer ah, não, mas a verdade é que quando estes projetos foram levados a cabo pelo Estado houve um benefício direto e imediato para as comunidades que sofreram as tais zonas de sacrifício. Não é verdade. Não é pura e simplesmente verdade. essas sociedades, os povos que em geral tiveram que passar por serem as zonas de sacrifício para bem nacional, digamos assim, não foram eles os beneficiários. Os grandes megaprojetos, o que fossem, não chegaram a ter por vezes eletricidade ainda que a barragem estivesse ali perto para a produção de energia elétrica, mas não chegava a eles. Isto está a se passar hoje no Brasil, passou-se também isso ano passado. E isso foi uma constante. Eu penso que isso foi uma constante. E é isso que leva, por exemplo, hoje a um outro exagero que a meu entender é um debate que está neste momento muito bem aberto na América Latina porque, como tu sabes, até se criou um conceito que é o chamado conceito de progressismo para distinguir estes partidos que, como, não é, ou desenvolvimentistas, como, por exemplo, Lula da Silva no primeiro mandato, no segundo mandato, também, de alguma maneira, e o Evo Morales, o Rafael Correia, etc., que o próprio Hugo Chávez, que foram desenvolvimentistas no sentido que a maneira como lidaram com os recursos naturais, com os povos indígenas, não teve muita diferença. Claro que houve alguma diferença, e agora está-se a ver as diferenças, que existiram também nesse domínio. Mas no que diz respeito, por exemplo, a reforma agrária não se avançou tanto como nós poderíamos imaginar no Brasil durante aquele período, não se entregaram tantas terras como nós poderíamos imaginar. Eu, por acaso, até sei que mais de 11 terras estiveram demarcadas nos últimos períodos da governação de Dilma Rousseff e não foram promulgadas, apesar de estarem na gaveta do Ministro da Justiça. Portanto, a gente sabe isso, não é? E é por isso que se criou esse conceito. Agora, foi tudo para o oposto, digamos assim. Agora, criou-se também um bocado o oposto de que esses governos são mais à direita ou de extrema direita que o outro. Então, tanto faz alguém como um Guilherme Lasso, por exemplo, no caso do Equador, que é um banqueiro, como um indivíduo que vem, digamos assim, desse não ao desenvolvimentismo. Eu penso que faz diferença. Eu penso que faz diferença e, naturalmente, que a gente tem que ver que em muitos desses processos houve, sobretudo nestes últimos períodos, nos primeiros períodos em que as tais zonas de sacrifício se criaram, não houve benefício nenhum. Depois, o que houve benefício foi para as classes oprimidas, para as classes populares, mas não necessariamente as que foram sacrificadas. eu estive recentemente aqui há muito pouco tempo, em 2019, como sabem, trabalho bastante com os movimentos da Eliette Paraguaçu, das Mulheres Marificadoras da Bahia de Todos os Santos, que é uma grande líder negra do Brasil e também com os grupos que lutam pô-la, contra a poluição e a destruição ambiental do complexo do Peçém no Ceará. São zonas de sacrifício, são zonas de sacrifício e essas zonas realmente sacrificam as populações independentemente do governo que lá está e isso os povos sabem muito bem. Claro, o que é que acontece é o seguinte, é que durante um período alguma dessa como aconteceu, por exemplo, com os hidrocarburos, com o petróleo, no caso da Bolívia, se elas forem nacionalizadas, o benefício vai para mais distribuição social e houve a distribuição social que também foi a Bolsa Família, que foram os bónus, etc. E não é trivial que milhões de pessoas deixem a pobreza miserável, a miséria e passem acima do nível de pobreza. Embora a gente saiba, obviamente, que não criaram condições de sustentabilidade para que as pessoas continuassem acima do nível de pobreza. Foram incluídas como consumidoras, não como cidadãos. isso foi o grande erro. Portanto, nós estamos, penso eu, que é necessário fazer uma avaliação. Acho que os brasileiros vão ter que fazer a avaliação muito em breve. Devem-na fazer também, porque a ressaca de tudo isto fez que, como disse há pouco o Bruno, muitos movimentos deixassem de ligar à parte, digamos assim, eleitoral, da política eleitoral, e ligassem ao movimento de base, à consciencialização, às ações diretas de ocupação, etc. Está muito bem, é isso mesmo. Aliás, eu penso, aliás, tenho dito muitas vezes, que as lutas institucionais não terão qualquer hipótese de êxito se não forem acompanhadas por lutas de ação direta, não institucionais, pacíficas, a meu entender, nas ruas, nos campos, nas cidades, etc. Tem que ser aí, sem descurar, obviamente, o Estado, porque se a gente descurar, cai na mão dos fascistas, como está neste momento a ocorrer no Brasil. Portanto, o sujeito revolucionário, a pergunta que fazem, é outra questão realmente bastante difícil para o marxismo, e sabem porquê? É porque nunca houve uma revolução de operários. As revoluções que ocorreram não foram operários. Como é que o operário é a classe revolucionária e depois não é nenhum que faz revolução? Eram operários os que estavam na Rússia? Em grande medida não eram, eram soldados e camponeses. Na China eram operários? Não, não eram. Em Cuba? Não eram. Sabemos muito bem a relação do Partido Comunista com o Fidel Castro nos primeiros anos da Revolução Cubana. Portanto, tudo isso criou-se um mito. Isso aí foi um erro, a meu entender, é uma das limitações, a meu entender, que foi fatal no marxismo, foi criar a ideia de que há um sujeito definível como sujeito revolucionário. É revolucionário quem resiste, quem luta. Por isso eu dizia aquilo há bocado. Quanto à informação, o Marcelo, há possibilidade de uma posição plurinacional. a gente nunca sabe. Por isso é que é tão importante para mim a gente trabalhar com as epistemologias do Sul. Se eu analiso o que está no Chile, eu não posso, à partida, dizer que não há condições, porque as coisas são extremamente complexas, dando-se até distinguirmos entre as condições objetivas e subjetivas. portanto, o que é que a gente fala? Vemos uma sociedade que foi atropelada pela pandemia. A sociedade estava extremamente ativa, ao contrário de outras, no sentido de depor o Pinheira, estava com 7% ou menos da aceitação antes da pandemia, e para a frente com os partidos de esquerda a reboque, porque os partidos de esquerda não foram os que iniciaram esta luta de maneira nenhuma. Foi o movimento das mulheres combinado com os Mapuches que tinham feito uma luta anterior e que nunca foram ouvidos, porque eram índios. E, portanto, fizeram gremes de fome, foram torturados, morreram. A sociedade branca e mestiça de Chile não ligou. Bem como, realmente, como o Bruno dizia, é muito complexo se trazemos estas questões, porque a dignidade é algo que nós temos que analisar profundamente, porque senão pensamos que uma pessoa por ser de esquerda está do lado dessa luta. Não está? De maneira nenhuma. Portanto, eu acho que as condições existem. o projeto mais avançado foi o projeto do Equador, onde, nem de longe nem de perto, a população indígena é a maioritária. Na Colômbia, temos hoje, apesar de ser um narco-estado neste momento, temos uma autonomia indígena muito superior à que temos, por exemplo, no Brasil, que é o único país onde há uma instituição chamada FUNAI, não existe noutro país. portanto, eu acho que as condições deve-se lutar. Eu penso que é uma boa luta. A luta plurinacional porquê? Porque vai permitir uma muito maior autonomia dos diferentes povos na definição do seu projeto de vida nos seus territórios. É isso que nós não podemos ter uma medida estándar, porque o Estado moderno, este Estado que existe em Portugal, no Brasil, é por natureza, digamos assim, monocultural. colonialista e sexista. Por natureza, digamos assim, é muito difícil. Ele tem que, como não se pode eliminar, plurinacionalizá-lo de alguma maneira ajuda, porque permite outras práticas que possam surgir com grande, com maior, digamos, apoio constitucional. Mas é uma luta extremamente difícil. Eu, nos meus contactos com os companheiros e as companheiras chilenos, sempre tenho dito, aprendam com as derrotas do passado recente. Os movimentos sempre pensaram que quando tem uma Constituição favorável, promulgada, a luta acabou. Não é assim. Nesse momento a luta começa, porque no momento em que a Constituição é promulgada, as forças da direita e até de esquerda contrárias à Constituição começam a desconstitucionalizar a Constituição. portanto, o movimento tem que se manter ativo. Portanto, quanto à Verónica, a pergunta, não, eu usei neste contexto, eu peço desculpa, descuidadamente, nunca o faço, nos meus trabalhos, o anárquico como pejorativo de maneira nenhuma, caótico, podia dizer assim, não, não de maneira nenhuma. as universidades populares eram anarquistas, de facto. A Unicidade Popular de Alexandria é de anarquistas. Só depois dos anos 20 é que os comunistas entram de frente nisso. Porquê? Porque os anarquistas pensavam que a educação era uma luta importante e os comunistas, marxistas ortodoxos, se quiseres, pensavam que o importante era a luta de classes, era a luta revolucionária. A educação era uma perda de tempo, mas era nos anos 20 que eles dão uma volta e então surgem muitos na América Latina, na Europa, por todo lado, as universidades populares. E realmente o movimento anarquista, anarco-sindicalista, foi extremamente importante nesta zona do mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Eu passo a palavra ao Bruno, mas antes de passar a palavra, vou só ler aqui uma pergunta que foi dirigida ao Bruno, entretanto, do Tiago Cavassani, que diz ontem Bolsonaro tentou aumentar seu poder no Brasil usando dispositivo de mobilização nacional, podendo regimentar os dois policiais militares dos Estados, que são sua base de apoio e possivelmente montaram milícia para sustentar seu governo. A luta anticoloniada é também antimilitar no sul do mundo. A militarização é dissipada como positiva na memória social do Brasil. Bruno, a minha sugestão é que tu juntes agora a esta e vais respondendo também logo às anteriores, se o que tu quiseres dali. Ok, obrigado. Então, eu vou responder da primeira ronda à pergunta da Helena, que acho que tem algo mais pertinente a dizer, e a esta pergunta agora feita pelo Tiago. Em relação à pergunta da Helena, eu acho que é uma pergunta crucial, porque se nós pensarmos do ponto de vista daquilo que é uma leitura epistemológica de concepções de esquerda, uma dimensão que é muito pouco, dificilmente problematizável, é uma certa ideia do progresso. Um imaginário teleológico de que um futuro radioso se constitui até a partir das nossas lutas. e esse imaginário do progresso não tem só essa dimensão tecnológica que nos coloca muitas vezes perante uma certa visão acrítica daquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos, os desenvolvimentos da ciência moderna, mas essa ideia do progresso é exatamente aquela ideia que nos trae naquilo que o professor Ventura dizia agora. Quando uma constituição plurinacional é promulgada, a ideia que se constitui é que foi estabelecida uma conquista inexoravelmente, nos levará a um mundo mais justo e a um mundo que se aproxima realmente daquilo que é uma telelogia da justiça social. A verdade é que como vimos vendo no mundo, nem existe algo que possa ser celebrado enquanto uma dimensão linear do progresso tecnológico, nem as conquistas sociais ficam escritas na pedra. Elas são revogadas, como estamos a ver, e falando da questão da temporalidade da ciência moderna, eu fiz um trabalho sobre o desastre de Popal na Índia, aconteceu em 1984, e era muito curioso perceber, falamos de conhecimentos nascidos na luta, como é que a contestação daquelas pessoas que sofreram na pele o impacto do desastre se articulava de uma forma interessantíssima, não só com a ideia de que foram expostas a uma violência como a dimensão racista, capitalista, fortíssima, que as expôs a uma mortandade e a sofrimentos corpóreos para o resto das suas vidas, mas também se filiaram numa concepção de certa forma anti-progresso. Isto porquê? A fábrica de Popal que foi constituída na Índia foi constituída dentro de uma narrativa mais ampla que era a narrativa da Revolução Verde, que faria supor que havia um conjunto de transformações que permitiriam um extrativismo agrícola, neste caso, mais eficaz, que acabaria com as fomes e por isso era necessário construir barragens e por isso era necessário colocar agrotóxicos massivamente na produção agrícola. Foram exatamente esses agrotóxicos que estavam sendo produzidos em Popal que levaram realmente a esse que é o maior desastre industrial da história. E é muito importante nós pensarmos como é que os diferentes tempos das lutas muitas vezes se articulam em diferentes temporalidades. Hoje, perante o desastre ambiental, perante o aquecimento global, é muito mais consensual nós colocarmos em causa exatamente o modo como o desenvolvimento capitalista constitui um itinerário que possa ser irreversível. Então nós estamos perante uma outra concepção do tempo que é o medo do irreversível. O medo do que não pode voltar para trás que é um pouco o que se constitui quando nós pensamos o aquecimento global. É como se o que o povo entende chama a monocultura do tempo linear se tornasse na ansiedade de que o tempo não possa voltar a circular. Que nós não possamos voltar a uma temporalidade em que as coisas se renovam, as coisas em que junto com a natureza junto com respeito pelos outros entes da Terra as coisas da Terra nós possamos pensar um mundo não a partir dessa narrativa linear do progresso. E nesse sentido eu acho que o movimento que nós fazemos a partir das epistemologias do Sul parece-me ser duplo. Primeiro a ideia de que nós temos que nos aproximar de outras epistemologias que nos permitem entender a natureza enquanto algo que não é uma coisa. Enquanto algo que tem uma subjetividade enquanto algo que se articula com ancestralidades com espiritualidades e isso dificilmente pode ser constituído a partir da nossa epistemologia porque a nossa epistemologia é tendencialmente laica secular e tem uma relação de desconfiança em relação ao transcendente porque o transcendente aqui é visto como parte de um poder que nos tira autonomia que nos tira arbítrio e que nos coloca dentro de narrativas teocêntricas da religião do livro. Portanto eu acho que esse movimento por um lado reconhecer que existem outras formas de humanidade que estão mais próximas realmente desse reconhecimento e por outro lado perceber que não podemos continuar a falar de direitos humanos como se houvesse existisse realmente uma fronteira entre aquilo que é humano e natureza temos que passar para uma postura de imersão naquilo e que se faz exatamente por essa ecologia de saberes que nos traz outras mundividências respondo agora à pergunta do Tiago que fala sobre a questão do Brasil e sobre o ressurgimento do militarismo eu vou colocar a questão do Tiago eu acompanho de perto a realidade brasileira quer dizer todos os dias há eventos de dimensão tectónica e parece que nada se mexe ao mesmo tempo é assim uma disfunção cognitiva fortíssima mas eu acho que este horizonte que permite que o regresso do militarismo esteja na agenda se articula com algo que é mais mais vasto e esse algo que é mais vasto é o modo como é que nós constituímos sobre aquilo que foram regimes de violência uma memória que faz parte do presente como constituímos ou não o mesmo se passa por exemplo em Portugal quando vemos alguns atores políticos a quererem construir uma visão mitificada daquilo que foi a ditadura do Estado Novo ou mesmo do colonialismo e nós percebemos a importância de inscrevermos a memória da violência num senso comum que permita criar algum tipo de imunidade crítica em relação a esses ressurgimentos lia um artigo exatamente sobre a questão do militarismo no Brasil que curiosamente me dizia algo que eu fiquei surpreendido mas que depois fez todo o sentido o impacto que Bolsonaro começa a ter nos quartéis militares acontece a partir de 2012 com a Comissão Nacional da Verdade é exatamente quando Dilma tenta fazer um passo terdiu no sentido de estabelecer algum tipo de justiça histórica e de verdade em relação àquilo que foi a ditadura militar e o golpe é que surge uma contravaga que dá oportunidade a esses mesmos atores de hoje poderem ser ventilados com possibilidades de assumirem o poder no Brasil e isto é paradoxal é contraditório mas diz-nos exatamente do perigo de nós não colocarmos num senso comum emancipatório uma memória das violências do passado que permite realmente esses ressurgimentos e que nos faz hoje por exemplo em Portugal a ideia de que quem fala em racismo é que está a ser racista estas visões que fazem com que a luta contra a opressão agrave ou permita contra vagas dos opressores devem nos lembrar exatamente dessa necessidade de uma pedagogia permanente o Marx falava da concessão primitiva permanente mas de uma pedagogia permanente em relação àquilo que é a memória histórica e em relação àquilo que são os regimes ditatoriais os regimes fascistas os regimes colonialistas e os regimes patriarcais que tornam inviável realmente essa mitificação do passado que tem sido constituída o Boaventura falava sobre a mitificação do passado português como é que se construiu uma história mítica sobre o passado português e isso é muito óbvio quando nós pensamos hoje política em Portugal e eu acredito que essa mitificação é tão mais poderosa quanto nós tivermos menos capacidade de escrever sociológica histórica e experiencialmente estas vivências Obrigada Bruno eu vou passar a palavra à Maria Paula Menezes e depois ao Boavão Montejano Obrigada Sara Obrigada Boaventura Obrigada Bruno por nos perem aqui a pensar sobre os marxismos e as epistemologias do Sul e as perguntas que eu vos coloco é um pouco sobre as reflexões que têm havido ou talvez não tenha havido mas alguns de nós ainda fazem sobre em primeiro lugar o lugar e o tempo das experiências e até que ponto estas experiências muitas vezes não são esquecidas de propósito para que a gente pense que elas nunca acontecerem estou com isto a dizer por exemplo o impacto que a queda do muro de Berlim tem na constituição de uma narrativa única e uma narrativa histórica que de certa maneira conforme aos valores ou às perspetivas ou responde ao texto fundacional do Atlântico Norte e portanto desafiando esta perspectiva e procurando como Boaventura aqui nos colocava a questão de pensar a partir do Sul e estes diálogos eu pergunto-vos como é que vocês veem toda esta discussão marxista no continente africano que é um diálogo construtivo e na minha opinião muito interessante por exemplo a revolta permanente do Modibuqueita no Mali a discussão entre o César e o Senghor sobre uma outra proposta de descolonização para além do Estado Nacional que eles veem como ainda uma grande herança colonial a famosa França-Africa que ainda encontramos muitas vezes na documentação francesa ou a experiência de um Nasser que procura a partir de um socialismo marxista que combina também as referências da grande uma árabe repensar estas alianças e solidariedades e até que ponto é que de facto isto não nos leva muitas vezes e a sensação que a gente de vez em quando fica a ter parece que há uma leitura global do marxismo que está refém deste como Bruno e o Boaventura aqui falavam de uma interpretação determinada do marxismo porque é uma interpretação do que nós estamos aqui a falar e que insiste em ver estas outras diálogos com o marxismo como expressões locais e portanto a minha grande questão é como é que nós conseguiremos eventualmente usar a inter-tradução política neste contexto para deixar de ter permanentemente esta referência por exemplo à classe operária que é uma questão complicada e que leva por exemplo o Issa Schiff a usar o conceito de working class em ver working groups working people e não classe porque é um contexto diferente a classe obriga a uma reflexão determinada e é nesse sentido que eu acho que de certa maneira deslocando o azimut do contexto latino-americano que tem determinadas perspectivas eu propunha-nos que vocês pensassem as vossas ideias e sobretudo o último elemento que eu gostava de vos ouvir é que de facto no contexto africano vai haver muita influência maoísta muitos partidos que vão ter exatamente por causa da classe operária vão ser profunda influência maoísta e como é que vocês lidam com esse maoísmo de profunda intervenção maoísta e muito obrigada pelas vossas apresentações que me levantaram inúmeras questões Obrigada Paula boa noite muito obrigada Sara peço perdão não vou poder ativar o meu vídeo senão não consigo falar estou com a internet muito fraca eu acho que este seminário devia ter acontecido já há bastante tempo seria particularmente muito importante para alguns de nós mas bom agradeço ao professor Bruno e ao professor Boaventura por realizarem a minha pergunta é como é que as epistemologias do sul determinariam então as lutas determinariam o grau do progressismo nas lutas que poderiam ser ditas similares do ponto de vista do setor ou da temática vou dar um exemplo por exemplo das lutas ambientalistas parece evidente que o movimento ambientalista da Europa e dos Estados Unidos é radicalmente distinto das lutas pela proteção ou como disse o professor Boaventura hoje libertação da natureza que é digamos que existe nas várias partes do sul não imperial a mita Bavisca e outros intelectuais denunciam por exemplo a existência de uma espécie de um ambientalismo burguês no novo movimento social ambientalista hegemónico principalmente o representado pela jovem Greta mas não só e portanto eu gostava de ouvir da vossa análise sobre então como é que a gente consegue radicalmente diferenciar determinada diferenciação nestas lutas que podem parecer as mesmas mas parecem não ser as mesmas ao mesmo tempo a minha segunda pergunta a professora Maria Paula já ar frio queria ouvir a opinião do professor Boaventura sobre a utilidade dentro das epistemologias do sul do conceito que Sashiv propõe que é o conceito do working people talvez se traduziria como gente trabalhadora ou gente que trabalha não sei qual seria o equivalente em português porque na verdade eu acho que isso nos ajudaria a resolver de uma vez por todas essa ideia que resiste de que o proletariado é que vai liderar as outras classes sociais não burguesas rumo à transcendência do capitalismo estas seriam as minhas perguntas obrigada boa eu não tenho mais ninguém inscrito tenho aqui ainda duas perguntas que vou ler mas antes disso já que tenho aqui o poder do microfone que estou a controlar não vou deixar também de fazer aqui uma pergunta que na verdade ela vai ao encontro desta última pergunta que o bom a celebração da diferença as lutas sociais as lutas as lutas identitárias as lutas feministas as lutas antirracistas elas por exemplo são uma fonte de rendimento imensa para a Netflix são uma fonte de rendimento para a Hollywood de repente há um aproveitamento de todas estas toda a diversidade e da celebração da diferença que eu não sei até que ponto qual é que é a consequência disto se isto tende a diminuir a importância das lutas sociais se tende a tirar-lhes a poder se tende por outro lado a aumentar porque de alguma maneira permite a tal educação de algumas pessoas embora nós também sabamos que depois é seletivo quem vê quem vê e quem não vê mas no fundo eu queria vos perguntar isto porque tendo em conta que nós não se não temos uma hierarquia isto é se o capitalismo não é efetivamente a forma de opressão mais importante e portanto não há aqui nenhuma hierarquia entre lutas como é que nós lutamos com esta capacidade que esta forma de opressão capitalista tem de se apropriar das outras lutas também das suas como acabou de dizer o Boa Mondejane mas sobretudo das outras lutas sociais através da celebração da diferença que não é propriamente isso que é o objetivo vou então passar a ler as duas últimas perguntas que estão no no chat são duas perguntas e um comentário como poderiam como poderiam as epistemologias do sul perguntam Ricardo Robles como poderiam as epistemologias do sul ajudar a tentar ir além do extrativismo e o extrativismo que se passa em muitos países da América Latina como ir além disso sobretudo reconhecendo que como o professor falou se esses países dependem dos recursos obtidos nesse sistema económico não podem fazer mudanças imediatas sobretudo pensando em casos atuais como o México onde o governo parece tristemente cair na mesma dinâmica desperdiçando uma oportunidade de mudança social que provavelmente sendo um governo de continuidade nem poderia ser feita por não existir legitimidade suficiente e que poderíamos aproveitar dos marxismos aí a Priscila Estevam pergunta ao professor Boaventura professor entendo que fala sobre as zonas de sacrifício no Brasil as unidades de conservação federais de proteção integral muitas vezes são criadas sem considerar as populações tradicionais e sem reconhecer essas comunidades locais e residentes como aliadas essenciais para a conservação da biodiversidade era este que era o comentário Brian Vargas Reis apenas também um comentário se falamos de conhecimento nascido na luta podemos ter vários exemplos de conciliação entre o marxismo e outras formas de conhecimento válido as comunidades indígenas na Colômbia por meio dos seus processos de resistência conseguiram reverter a dicotomia caponês-indígena uma leitura de classe em vez de raça e usar a classe quando necessária para fazer alianças entre subalternos e por outro lado continuar reivindicando a raça contra um governo profundamente racista e colonial o problema é que muitas vezes ignoramos essas formas de articulação e minimizamos sua importância estão todas as perguntas feitas creio que já não podemos aceitar mais inscrições passo então a palavra para o professor o Bruno pode ser o Bruno agora Bruno posso ser eu eu vou tentar conciliar as questões sendo diferentes feitas pela Paula pelo Bom Montejano e agora pela Maria Palmeiras pelo Bom Montejano e pelo Bairro Vargas neste sentido eu acho que um desafio muito grande que nós temos no modo como procuramos aprender a olhar para as lutas é não cair num cinismo crítico e esse cinismo crítico pode ser feito muitas vezes a partir daqueles que tendo uma cartilha usava-se há pouco a expressão cartilha vão desqualificar qualquer movimento qualquer luta que não esteja de acordo com aquela cartilha portanto uma certa ideia de pureza mas também da nossa parte nós que achamos que as lutas devem ter uma dimensão que seja anticunialista anticapitalista e antipatriarcal não ver de uma forma cínica ou desqualificadora as lutas que não têm essa dimensão digamos congregada e digo isto em que sentido? É muito fácil parece-me nós a partir de uma postura crítica não olharmos para o modo como as lutas acontecem contextualmente e dou um exemplo nós somos muito críticos do discurso ocidental eurocêntrico nordocêntrico salvífico dos direitos humanos mas nós vemos em muitos países do mundo que há pessoas que estão a ser perseguidas porque se dizem defensoras dos direitos humanos no momento em que isto acontece devemos ter realmente uma leitura crítica que nos permita entender que perante regimes de uma agressividade das lógicas do poder estabelecidas que os direitos humanos podem tornar radicalmente emancipatórios ainda que do nosso ponto de vista profundamente incompletos naquilo que é a epistemologia que os que os suporta que os respalda então essa necessidade de ler contextualmente é ler sem cinismo e ler sem cinismo aproximando-me mais da questão agora da Paula é também perceber que aquilo que quando Milcaro Cabral falava da necessidade de voltar às raízes ou quando em contexto africano muitas vezes procurava conciliar uma narrativa que tem uma dimensão exterior eurocêntrica que seria o marxismo o marxismo-leninismo o maoísmo e se tenta conciliar e se tenta conciliar essas narrativas com uma ideia de um nacionalismo autógono ou com valores culturais tradicionais como o Milcaro Cabral falava desse reversa às raízes sem uma ilusão de a constituição de uma luta pura essa luta terá necessariamente que ser contaminada por todas aquilo que são as heranças e os lugares do colonialismo com todas as contradições que isso implica a própria ideia de Estado nós temos trabalhado sobre isto a própria ideia de Estado colonial que resulta realmente de um modelo de organização política ocidental imposto ao colonialismo nas suas fronteiras nas suas lógicas é uma reapropriação criativa e portanto eu acho que nós devemos estar muito mais abertos a perceber este experimentalismo que se faz a partir de lutas que tentam conciliar diferentes gramáticas de luta que tentam conciliar diferentes ancestralidades dessa mesma luta e que tentam situá-las localizá-las e isso é um exercício que não pode ser visto de uma forma cínica de uma posição de exterioridade que logo denuncia realmente o modo como muitas vezes falávamos por exemplo eu lembro quando estava em Moçambique a questão do planeamento centralizado e todos os erros que foram cometidos pelo planeamento centralizado que não respeitou muitas daquilo que eram as tradições locais da cultura de produção etc por outro lado nós temos a ideia de que muitas vezes se procura voltar a um passado mítico que não existe se procura voltar a uma ancestralidade que foi já ela própria produto de epistemicídios produto de contaminações produto de uma inserção numa economia global capitalista que estabelece uma divisão mundial do trabalho também para estes países que muitas vezes não têm sequer uma lógica de soberania e portanto eu acho que é muito importante e com este termino nós olharmos para essas lutas olharmos para essas apropriações criativas tentando não mobilizar o nosso cinismo crítico de quem está tão certo de que tem a chave para entender todas as lutas se as epistimologias do sul fossem realmente a chave definitiva elas não chegariam a ser epistimologias do sul elas são de facto abordagens que procuram valorizar e amplificar lutas e nesse sentido respondendo ao bom momento eu acho que é verdade a juventude europeia que tem uma postura ecológica ambientalista muitas vezes não tem uma consciência anticolonialista minimamente no entanto eu acho que devemos resgatar e amplificar as possibilidades de articulação entre aquilo que são as lógicas do campesinato em diferentes lugares do mundo do sul global ou das epistimologias indígenas com as possibilidades de construção de espaços de algo que nos estão sendo dadas exatamente por essa emergência de uma juventude neste caso europeia que tem uma abertura uma sensibilidade à questão ecológica e à questão ambiental então é nesse sentido que eu diria que o regresso no fundo às raízes é o regresso é um lugar que não existe é um lugar que tem que ser construído tentativamente e isso deve-nos libertar dessa arrogância que é o cinismo também uma forma de arrogância então agora sou eu bem eu acho que as perguntas são realmente excelentes são cruciais começando pela Paula eu acho que nós estamos no mesmo grupo no grupo das epistemologias do sul e portanto o que ela nos está a fazer é instigar como membro desse grupo a trabalharmos mais não só com o trabalho dela que é excelente nesta área como também dos nossos estudantes quer africanos quer a fazer trabalhos em África que têm terminado os doutoramentos connosco está aqui um deles que é o Bom Monjano não sei se há mais que eu não identifiquei agora e que portanto mostram que eles estão e elas a aplicar e a tentar de uma maneira ou de outra as epistemologias do sul eu tenho certeza que são os problemas que nos trazem as teorias e não o contrário é evidente que eu não consigo ter um objeto empírico sem ter um princípio teórico mas o que é interessante é que as epistemologias do sul abrem o espaço para teorias incompletas teorias purosas teorias que estão à procura de ser surpreendidas o grande problema das teorias de vanguarda eurocêntrica é que não querem ser surpreendidas como não querem ser surpreendidas tentam integrar tudo o que é estranho ah isso mas isso cabe na minha categoria ah mas isso já eu disse dessa forma então não disse nada as coisas não cabem umas nas outras muitas vezes essa novidade que está aí e aquilo que refere a Paula mostra realmente que nós temos um déficit em relação a África e certamente em relação à Ásia digamos assim como é que as epistemologias do sul sendo contextuais não podem ficar porque isso foi a nossa resistência sabemos que um certo pensamento descolonial sente exclusivamente na América Latina e pensamos nós com as epistemologias do sul que sem desvalorizar de maneira nenhuma o que se passa na América Latina porque é o nosso para muitos de nós é o campo de trabalho privilegiado sabemos que o mundo não é só isso que o colonialismo em África e na Ásia foi muito diferente logo o pós-colonialismo também deve ser diferente e os estudos descoloniais também devem ser diferentes portanto devem ter convergências e devem ter divergências e portanto há uma outra riqueza em África por muitas razões porque a possibilidade por exemplo os intelectuais que tu citaste é que é em plena constância a colonial foi possível naquele campo francês que não no português que houvesse intelectuais que tiveram assento nas letras do país colonizador e que puderam interagir com eles de uma maneira e interagir entre eles eu penso que o colonialismo português deu muito menos oportunidades a que isso surgisse mas isso certamente tu sabrás mais quando falas de um Sengor quando falas de um César é evidente que isso tem todo tem exatamente isto dá a impressão que o teu apelo é que as epistemologias do Sul não percam de vista a ideia da tradução intercultural e portanto ampliem os âmbitos da tradução intercultural para mim o mais instigante Paula é o seguinte é que realmente a gente tem conversado por vezes sobre isso devíamos até quem sabe fazer um debate sobre isso sobre esquerdas e direitas e as epistemologias do Sul porque em África a dipotomia e a oposição esquerda-direita não faz o mesmo sentido quando faz sentido que nem sempre faz do que faz por exemplo na América Latina ou na Europa claro que há respostas fáceis bem a América Latina recebeu toda a influência eurocêntrica porque as independências foram concedidas aos descendentes dos colonos no século passado e absorveram muito disso na África foi diferente mas há de haver outras razões e essas será interessante de observar e de estudar por exemplo é uma das coisas que mais me instiga e portanto eu acho que aí é com a tua colaboração e de todos que haberemos de avançar nós temos feito muito progresso ao nível da teoria quer dizer da epistemologia se calhar nem tanto mas ao nível da teoria por exemplo toda a minha teoria sociológica hoje e a teoria que a gente tem praticado bem ela depende muito dos trabalhos que eu fiz que foram mais que fiz em África do que na América Latina Cabo Verde Angola Moçambique e portanto a sociologia crítica do direito emergiu muito dessas experiências e temos aqui no nosso grupo basta olhar para o trabalho da Sara também no mesmo contexto e também sei que tu Paula e a Sara e a Conceição Gomes estiveram também no contexto de Timor-Leste portanto eu acho que há realmente possibilidades muitas abertas para nós mas temos que ir certamente uma por uma quanto ao Boa Monjano eu acho que a questão é a fundamentação de duas perguntas a primeira pergunta é a questão ambientalista a questão ambientalista é isto Bruno sabes eu penso que primeiro não faz muito sentido eu nem gosto que nem uso muito a palavra ambientalista porque eu acho que é incorreta porque ela é o que nós devíamos falar é de lutas ecológicas porque as lutas ecológicas de alguma maneira levam-nos à raiz do problema é evidente que não estou a dizer que não resolvem os problemas todos de maneira nenhuma mas ajudam-nos porque a próprio ambientalismo já há a distinção com o que o Jorge Martínez Alier e outros fazem entre o ambientalismo dos ricos e o ambientalismo dos pobres é muito diferente porque o ambientalismo dos pobres obrigaria a entrar com questões como é a questão da sobrevivência da comida da bebida da água que por exemplo pode estar menos presentes as questões de sobrevivência no ambientalismo de ricos é isso o ambientalismo é uma luta que pode ser perfeitamente adepta de uma outra concepção da natureza mas sendo procapitalista não faz de facto é mais ou menos uma fechada portanto eu penso que aí nós precisamos de outro tipo a greta é um produto deste tempo é o produto daquilo que disse a Paula isto é a greta nasceu no mundo que já nem sequer fala de capitalismo nós falamos de capitalismo parece que estamos a falar de uma coisa óbvia mas vejam os jornais vejam os manuais dos professores de sociologia que vos ensinam ou de economia falam de capitalismo não em geral não falam talvez a história da economia falei de economia falam de mercados economia de mercado capitalismo não existe portanto estes jovens como eu costumo dizer é-lhes mais fácil aliás sei agora que o próprio Frederick Jameson também referiu isso anteriormente é ah que bom mas a sala é a escola quer dizer a sala fala do capitalismo nas aulas mas a sala está nas impossibilidades do sul é outra coisa isso aí não isso aí é a gente já sabe estamos muito desorgulhos disso mas portanto a greta é produto disso quer dizer ela imagina o fim do mundo mas não imagina o fim do capitalismo porque pensa que o capitalismo é natural é natural portanto o que a gente deve fazer não é rejeitar a greta é mostrar-lhe os limites e começamos a trabalhar a partir do radicalismo desse medo de que acaba o mundo começar porque não é só dela é muita hoje gente que pensa isso começarmos efetivamente numa luta em que mostra espera aí o mundo acaba mas não é porque há bem um meteorito como matou os dinossauros é porque há aqui forças que estão a querer matar o mundo é este capitalismo com as suas vertentes que eu continuo a pensar que tem a sua autonomia relativa o colonialismo e o patriarcado porque a autonomia relativa é muito importante para justificar o que diz o Bruno das formas da dignidade que não passam por determinação económica são outras coisas estão articuladas mas são outra coisa portanto eu penso que isso é por aí que a gente deve fazer quanto à segunda o Issa que é um querido amigo como sabes é um marxista da bela tradição africana e um dos intelectuais que eu mais admiro ainda agora no livro que vamos fazer sobre o Estado aí está a crítica dele ao constitucionalismo em África e nós fazemos sempre apelo às suas ideias mas como tu viste durante as tuas provas o Issa está mais ou menos fechado num certo horizonte e então na parte da epistemologia tem um medo horrível de que se considerem outros saberes porque eles têm a ideia que é muito própria dos marxistas é que todo o saber que não é o saber teórico marxista é atrasado é supersticioso é espiritual é religioso e muitas vezes é é reacionário e muitas vezes é mas não é sempre de maneira nenhuma temos é que saber distinguir portanto ficam com muito medo eu ainda ontem estava num debate com Campinas um debate muito interessante sobre estudos sociais de ciência e tecnologia e inovação e realmente a única diferença dos colegas da Unicamp que são gente que está no campo certo nas lutas sociais certas do Brasil a única diferença era a resistência às dificuldades em pensar que há outros conhecimentos que falem da ciência a ideia é que a ciência é que é o conhecimento válido e que se ela é válida não há outros válidos nós dizemos exatamente o contrário a ciência é o conhecimento válido mas não é todo o conhecimento há outros conhecimentos válidos portanto eu penso que o que o que o ISSA faz é uma proposta perfeitamente correta que responde à desagregação identitária da classe trabalhadora porque a classe trabalhadora era a classe industrial que muitas vezes era a classe da agricultura que eram os camponeses agricultores no campo da agricultura industrial foram sempre enclaves e como eu disse há pouco eles nunca fizeram uma revolução quem fez são os camponeses em grande medida é uma coisa que a gente deve ter presente e não temos normalmente então hoje no Brasil nada disso se tem mas a ideia do working people é como eu a leio e que até pretende eventualmente devia ser eu acho gente talvez não é povo trabalhador realmente porquê por exemplo um precário os entregadores por aplicativo da entrega de comida por aplicação como dizemos em Portugal o trabalho precário autónomo dos empreendedores são trabalhadores mas não são colação operária não se consideram colação operária eles até são considerados empreendedores são autónomos como dizem que é a palavra mais cruel que o capitalismo inventou para estas pessoas portanto eu acho que o que ele está a dar resposta é que todos trabalham e todos são explorados mas não estão na categoria do trabalhador industrial que era digamos assim aquele trabalhador concentrado num lugar que era a fábrica e que era isso que dava a identidade porque hoje não é essa identidade era a fábrica que dava porque estavam na linha de montagem estavam na fábrica estavam juntos essa contiguidade era fundamental nós hoje não temos essa contiguidade e é isso que acaba por nos criar muitos problemas também à movimentação e à mobilização operária que depois entram digamos as burocracias sindicais que dão no codão como a gente sabe em muitos países e tu conheces isso bem eu acho que pode-se dizer bem mas o povo então o povo trabalhador qual é a diferença entre o povo trabalhador e o conceito de multitude do Tony Negri contra o qual eu me surjo sempre porque aí é tudo o conceito é maravilhoso e espinosa mas hoje em dia não me parece que seja um conceito útil não mas isso é outro debate eu penso que a ideia de trabalhador aqui está é importante a ideia do povo é uma ideia da disputa como nós sabemos porque é feito acho que para o conceito de people onde está de que está a falar o Issachivo as elites não pertencem ao povo é outra coisa pertencem ao Estado e até à nação mas não pertencem ao povo portanto temos aqui dois conceitos do povo o mecânico e o digamos messiânico se tu quiseres isto agora utilizei um pouco o Walter Benjamin e ele não se ofende pronto a pergunta da Sara é crucial realmente e é muito importante e faz-me faz-me pensar aliás todas me fazem pensar mas esta é o seguinte eu continuo a pensar Sara que a diferença entre as lutas importantes e urgentes deve ser feita porquê? porque eu acho que realmente a gente não pode perder as árvores mas não pode perder de vista a floresta e portanto eu quero manter penso que devemos manter uma tensão entre o micro e o macro ou o meso que nos possa orientar porque senão todas as lutas são igualmente importantes e tudo é a mesma coisa e portanto se tudo é importante nada é importante mas dito isto eu começo a pensar e faz-me pensar é se realmente o critério de urgência contextual que nós normalmente atribuímos ao local não deve ser atribuído ao tempo quer dizer no nosso contexto temporal agora eu estou a dizer o que é que eu estou a pensar é que eu dou a impressão que no contexto de hoje uma luta muito urgente é uma luta anticapitalista porque tem exatamente em mente as tecnologias digitais eu penso que a luta contra as tecnologias digitais como estão neste momento a funcionar serão absolutamente cruciais e importantes e era bom que a gente começasse a considerá-las urgentes porque todos nós somos a favor das tecnologias digitais todos nós usamos a wikipédia mas não achamos que o facebook ou as outras tecnologias deviam ser diferentes do wikipédia isto é não tem nenhum anúncio porque podiam ser assim mas não são portanto como é que a gente pode fazer eu não estou a dizer dizia para alguns escândalos de alguns mas é aqui a minha convicção que as tecnologias digitais são daqui a 50 anos muito provavelmente um novo crime contra a humanidade e serão consideradas como tais a três níveis pelos ciberataques que tornam possíveis podem destruir por exemplo um sistema de saúde público por um ataque cibernético os ciberataques são cada vez mais prováveis estão a destruir o crescimento psicológico das crianças emocional e psicológico é um problema silencioso que ninguém fala é a destruição dos jovens que deixaram de ter capacidade de atenção deixaram de haver capacidade de conhecimento profundo porque não pensam em profundidade pensam à superfície com a descontinuidade contínua que lhes rouba qualquer possibilidade de atenção que os torna dependentes é outra forma de alcoolismo ou de narcodependência de outro tipo é um crime contra a humanidade que está a ser cometido e o terceiro é a destruição da democracia eu estou convencido que as tecnologias digitais se não forem reguladas vão contribuir para a destruição da democracia no mundo podem salvar a democracia formal em alguns países o deles viram como o twitter entreveio contra o trump mas não entreveio no brasil contra o bolsonaro estão a ver portanto eles querem proteger alguma democracia a sua mas não a nossa e portanto eles são os agentes que propagam através do algoritmo da forma como eles inventaram hoje o algoritmo e os algoritmos da maneira como nos condicionam as nossas preferências a um crime contra a humanidade são três áreas em que eu peço aos jovens investigadores que comecem a estudar estes temas que são temas de direitos humanos que são crimes de destruição maciça são crimes de lesa à humanidade só que se vai ver daqui a um tempo se as pessoas começarem a convencer disto que estou a dizer que neste momento pode dizer boa aventura é um utópico etc não sou nem utópico nem distópico neste caso concreto então eu penso que esta luta agora era urgente e então a luta anticapitalista nesta área é urgente e não apenas importante estás a ver? quando a gente cria uma categoria tenta desfazê-la logo depois não fique-se apegado quando eu crio a importância urgente não fique apegado às categorias dou-lhes a volta até que eu tenha necessidade de inventar uma terceira categoria que também é possível agora portanto eu penso que é por aí que a gente deve ir agora a verdade e tu disseste uma outra coisa que nós não discutimos aqui que é talvez aquela mais polémica neste momento é que o Bruno falou numa área mas há que falar a outra o Bruno falou na demonização das lutas identitárias quer pela pelos neoconservadores quer pela esquerda mas eu também me preocupo concordando inteiramente com ele eu preocupo-me com a criação de guetos identitários que estão a dividir as lutas e que transformam aquele que não está na tua luta o teu maior inimigo eu estou a assistir a debates que praticamente têm discurso do ódio dentre eles entre movimentos feministas entre movimentos antirraciais porque aqueles são considerados que não estão na linha correta é totalmente contra esta ideia democratizante que a gente quer criar de intercultural de articulação de lutas eu tenho muito medo quer dizer eu penso que se está a criar um ambiente que o capitalismo realmente ficará deliciado porque ainda é mais divisões quer dizer já não bastava dividir as lutas entre o capitalismo colonialismo e patriarcado as lutas contra a economia contra o racismo contra o sexismo e agora as lutas contra o racismo também se dividem entre si e as lutas contra o sexismo também se dividem entre si eu vejo isto perigoso porque há promotores digamos assim para espicaçar a especificidade do gueto eu vejo isto muito difícil porque vejo articula-se contra as lutas eu vejo isto em emergir em França eu vejo isto em emergir na própria Espanha e portanto eu acho que também temos que ter cuidado por aí será outro debate mas que não não faça aqui a questão do Ricardo bem eu concordo contigo Ricardo e alegro-me muito que tenha estado connosco nisto como tu sabes eu para mim bem o AMLO é um problema já sabemos isso agora até vou começar talvez não sabes vou começar exatamente num concurso com os povos indígenas do estreito vamos começar e vou também estar com eles num curso que contra o extrativismo colonizador do AMLO eu penso que realmente está claro essa questão agora o que eu digo é o seguinte não se pode sair do modelo extrativista para o outro o que eu acho é que tem que ter a ver um projeto de transição e esse projeto de transição é complexo estamos no México consta não tenho as provas mas que provavelmente aquele grande que eu conheço que é o Vítor Toledo o grande ambientalista ecologista que foi ministro do AMLO teve de renunciar por estar a ser ameaçado na sua vida e dos seus familiares por estar a propor que se controlassem os transgénicos ou seja o capitalismo está cada vez mais selvagem está cada vez mais totalitário a meu entender com este neoliberalismo nós caminhamos para formas ditatoriais cada vez mais quando não conseguem legalmente matam passa-se isto o Brian está aqui connosco matam na Colômbia matam no Brasil matam em todo o lado e portanto a transição é que é difícil para isso teria que haver realmente apoio social articulação de lutas porque por exemplo eu vejo no caso do México que os os povos indígenas estão tão isolados quanto estavam os Mapuches antes é uma luta de indígenas não é uma luta de indígenas os indígenas de Guerrer de Chiapas da Oaxaca estão a lutar pelo México e pelo mundo digamos agora é muito difícil mas eu espero que a tua tese de doutoramento nos permita avançar um pouco mais no conhecimento disso quando há Priscila eu sei as zonas de sacrifício eu falo nas zonas de sacrifício elas são muito usadas também por grupos hegemónicos sabe Priscila eu no trabalho aqueles que conhecem o meu trabalho o que eu chamo a sociologia das emergências a gente defina as características das lutas nós temos lutas contra hegemónicas temos zonas libertadas e ruínas de sementes são as três formas digamos assim de libertação o Bruno há pouco falou numa delas os direitos humanos o direito humano é um instrumento hegemónico que pode ser usado contra hegemónicamente ele é usado muitas vezes hegemónicamente foi usado para esmagar o Iraque foi amazado para tanta atrocidade que se fez no mundo olha o que digam os timorenses no entanto ele pode ser usado contra hegemónicamente exatamente porque é defensores de direitos humanos que morrem no terreno que não são capitalistas não são colonistas são realmente defensores de direitos humanos acreditam e vivem intensamente e correm riscos para mim quem está do lado certo é quem corre riscos é o critério melhor que eu posso imaginar e é por isso que nós intelectuais públicos que muitas vezes a nossa vida nos permite não correr tanto risco embora cada vez mais estejamos a correr alguns basta olhar os nossos estudantes que se sentem perseguidos no Brasil hoje que estão a ser gravadas as suas aulas e a pôr em causa o seu conhecimento nós temos que ter o respeito para aqueles que estão na linha da frente exatamente correndo todos os riscos portanto eu penso que é por aí que quanto ao Brian não Brian concordo inteiramente contigo quer dizer eu acho que quando uma luta é uma luta complexa há bocado falei só no Black Lives Matter mas a luta do cálculo a luta dos indígenas colombianos que tu estás a acompanhar para o teu mestrado e que espero também para o teu doutoramento trabalho excelente que tens vindo a fazer é realmente aquele que pode estrategicamente fazer articulações e como eu tenho sempre defendido como falo no livro das esquerdas as articulações não é perder a identidade as alianças que eu proponho é que se façam alianças para aquele objetivo as feministas continuam com as suas agendas os indígenas com as suas os operários com as suas mas numa certa luta devem estar de acordo por exemplo neste momento se eu estivesse no Brasil com eles e que pudesse ter alguma influência o que é que eu dizia qual é a luta mais urgente neste momento é a destituição ou levar à renúncia um genocida a Bolsonaro digo com estas palavras é a luta mais urgente então tem que estar os operários sindicatos que não se movem no Brasil que estão à espera de 22 das eleições de 22 os povos indígenas as mulheres os quilombolas etc é uma luta urgente não é porque seja a mais importante é porque é mais urgente porque este homem no poder vai destruir muito mais vidas quer dizer é a destruição total desnecessária da vida portanto eu penso que esta é para mim a ideia do que deve ser uma luta urgente se eu for para outro país está aqui uma das nossas colegas que nos tem chamada a atenção para outros países e outros contextos como luta urgente eu penso que neste momento em Moçambique a luta urgente é resolver o problema do jihadismo ou dos insurgentes que estão a matar de uma maneira desalmada no norte de Moçambique é uma luta urgente é mais importante para Moçambique no seu contexto o bom Monjano também pode-me dizer e a Paula não penso que é isso é a luta urgente é a vida neste momento que está a ter destruído em massa e que pode aliás alastrar o resto do país portanto devia haver aqui uma unidade das forças democráticas e não apenas de Moçambique devia ser uma coisa muito mais ampla que inclusivamente se a União Africana não tivesse sido destruída no germano que estava a ser construído pelo Gaddafi por isso é que o assassinaram a Hillary Clinton mandou assassinar que foi isso que aconteceu e o Sarkozy se não o tivessem assassinado o Gaddafi estava que era nessa altura presidente da União Africana estava a propor uma moeda própria e uma aliança segura e mais forte em todo o continente africano isso foi fracassou porque eles queriam realmente dividir a África e continua a dividir e quando vejo os Estados Unidos a entrarem em Cabo Delgado eu fico absolutamente preocupado porque há recursos à Guerra Fria à Guerra Quente foram para o Iraque para lutar contra o terrorismo estão a lutar contra o terrorismo estão a controlar o mundo portanto isto obrigaria a uma luta democrática de Moçambique da África do Sul de toda a África de todo o mundo quando surge uma luta urgente num pequeno país que teve a maldição de ter recursos como disse uma vez o presidente Sessano quando eu conversava com ele professor começámos a ter recursos vai haver morte vai haver luta de poder Dantes sabia-se que havia recursos mas não estavam para ser explorados portanto é isto que a gente tem que ver análises contextuais do contexto só que agora eu levo também esta ideia o contexto é geográfico espacial mas pode ser temporal temos que pensar continuar a pensar é muito bom daqui com mais para pensar e com mais perguntas do que propriamente respostas desculpa Sara se me alongou um pouquinho mas pronto acho que não assistia muitas pessoas a abandonarem a sala portanto acredito que quem está que tenha ficado porque quis que eu não não obriguei ninguém a ficar quero agradecer ao professor Boventura ao Bruno Sena Martins e lembrar a todos e a todas que isto foi apenas um dos seminários destes seminários construindo as epistemologias no sul que sobretudo vamos continuar este trabalho eu creio que nós até estamos disponíveis para sugestões que nos possam enviar sobre temas que gostariam de discutir sobre as epistemologias do sul conceitos que nós vamos nós vamos trabalhar sobre o conceito do sul no dia 5 de maio no dia 5 de maio penso que ao dia 5 de maio às 16 vai haver novamente um seminário que se quer com a Maria Paula Menezes Boventura de Sousa Santo as epistemologias do sul e os socialismos convido-vos a todos e a todas para estarem presentes para participarem e deixo uma vez mais este repto se alguém quiser enviar-nos uma sugestão de um seminário que gostasse de fazer estamos abertos a essas propostas podem enviar sempre ao e-mail de qualquer um de nós ou para alice1 arroba ses.uc.pt vou encerrar então esta sessão uma boa continuação para todos e para todas as pessoas Obrigado.